Obrigado. 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 . 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 Então, vamos ver se você quiser. Então, acho que... ...emigamente 10 minutos depois de começar. ...cantar isso de ouvir. 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 ...a perder essa energia... Isso que eu consigo organizersar. ...cantar isso de ouvir. Não trouxe uma telefonia de ouvir. Então, escolher você escrever agora bastante rápido. ...partir de ouvir. Vamos lá. 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 O que você sentiu com a L.A? Obrigado. 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 E aí ele é um tempo é um tempo eu só vou ficar ligada eu acho que eu não encontrei eu não não me esquece eu não tenho que ir embora eu não tenho tempo eu não tenho tempo mesma coisa eu não sei Tchau! Ainda não tem mais nada, né? Ah. O? Pai, o é. Ah... Ainda não tem mais cara. Tá? Tem que fazer ele. Ah. Esse dia está no final? Tchau. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. 50%, 50% de Company's go viscer na primeira nota 20% de organizationalidade com condições de pequeno a gente em compromissão e acabou de ter se aquele tipo que a 중ial numa disease que se blood cow era um pesca no 숨ca já começou da viagem a partir de hospital a partir da informação ele já foi a conhecimento com recebe emà que o país se decidiu desde 1958, que não passei em 1991, só nos car investments com os ministros de saúde do seu filho, e o seu filho independente é 35% do seu filho, e o seu filho de saúde, os moradores brindos com os outros salários das porquedades, os anselhos do seu filho, a hora de um filho, se você irá encender se vai dar uma cão de rio fazer isso e você vai ter. Então é um muito bom. Então é um bom bom, é muito bom de rio, não é uma década com a� de lágrimas. Agora é pré-sumado, que você vai Eckertar e faz um plano de rio para a melhorar em criaosos. e o!! e oменorado tem 1,200,000 e o 근� amusing doinkon e o que maisатов da 1,000,000 e a da Nectar Então ele tem que ter sido de colonia. Ele tem que ter feito em um dinheiro. Há um dinheiro, mas ele já está bem legal. E o mesmo tempo, é mesmo que eu tenhoanno... E o mesmo tempo. É que ele está feliz dizendo a pessoa com um dinheiro? Ele tem que ter um dinheiro ainda? Ele tem que ter um dinheiro. Eu tenho certeza que se for-semos ter nacionais nacionais. Naquela época... Eu vou pensar que era que era uma pessoa que era a doença. Mas agora o que há o que é o que é? É isso aí? O que é? O que é que é o que é o que é? É o que é o que é o que é... E assim que é o que é o que é? Então, você tem o que é necessário a nacionais. Quando você tem o que é? Você tem o que é o que é? Você tem o que é de no seu tipo de nacionais. Você tem o que é o que é? Não é um tipo de nacionais. Então, o ano passado, o ano passado tempo, os termos foram os homens de infância, de ser hoje o ano muito. É um ano inteiro, no fim dosקais que eu acho que, no ano passado, os termos quanto porto de infância, o ano passado, o ano passado, no ano passado, em 18%, 20% do ano passado, Deus mandou 50%, E em uma maioria das 40% é de jovens, mas eles não são os mortos, mas eles não são de jovens, mas eles não têm o seguro. Então, eles decidiram que o seguro de jovens, todos os que estão comendo o seguro. E, depois o seu título é aniversário do bolsor, a partir de emprego, e depois se aqueles seus dentro dos balões de emprego, eles são o período dos balões de emprego, eles também se casa no solo com o seu valor a construção de emprego, não soante, ou seja, o mais nada de emprego, ou seja, pela sua empresa, 18 岁, 18 岁刚拿到嫁掉的时候, 保费超贵啊,新车的保费也很贵啊 就是它是依照你的职业跟你的薪水来算的保费 所以从某种程度上来说,这个保费收的感觉 比较像是在收税,不是在收保险费 然后,在这方面政府也提供 从之前的保险到现在,它也提供比例不等的补助 所以依照你投保籍别不同,提供百分之 就没有补助到百分之百的保险补助 职业类别是什么?就是以前工保、老保、弄保 就是这三大件事 这等一下还会有 然后,它有补助嘛 然后,而且在二代健保之后 在法规里面明定说,政府的补助 必须占健保的总经费里面的百分之三十六以上 所以这又让它更像是社会福利 然后又好像离保险又更远一点 然后,论量记仇模式 其实也不能说是 对健保医生,应该说在那个年代 大家都是做所谓的论量记仇模式 就是,反正我去看病了 然后,医生就 帮你检查,然后看做什么检查 然后开多少药给你 然后之后他就去跟保险 请钱,就是按你的检查的多刮 按你吃药的多刮 来保险再付钱给你 对,然后这个东西就会出现 反正我用越多,用多少就付多少嘛 所以,医生就是尽量的开药 尽量让我去做检查 那,反正病人也不用自己付钱 所以,所以你来讲,用越多付越多的时候 是说,是健保局付更多 对,医生越多 而不是说,那个使用者会付自己 掏药包付越多 对,OK 然后,全民健保是1995年开办 他当初其实预计原本是 呃,1999 1999才要开办 然后后来 因为种种的因素 就是有点赶压的上下 他打在1995年 就是提前实施 然后 好像是在第一次总统大决前吧 对 就是由 又有一些那个 就是想说 是不是跟选举有关系 然后 那事后有人在讲说 呃,有人就会讲说 健保这样子充出的上路 导致很多 呃,制度面的设计 好像不够完善或不够成熟 就临时的 的开办 但有人讲说 这有点类似天时地利 就是刚好那个时间点 大家都喊着要 然后 那个政治人物又有那个政治压力 就一次把它推出来 那也许过了那个时间点之后 呃,健保什么时候会真的开办 就没有人知道了 所以就有点类似 就是反正事后出隔 大家也都说不清楚 就不能在那边讲 对 那基本的三个大目标 就是 就是提供所有人 呃,适当的医疗服务 然后同时 他希望可以控制医疗 医疗费用在合理的范围内 就是 呃,让大家 在 呃,使用 呃,医疗资源的时候 那个医疗费用 不会 就是 让医生或医院 满天开家 就是 呃 可能 感冒一次 你的医疗费用就是 几千块 三万块这样 然后 可以有效的利用保健的医疗资源 然后 第二个部分就是他确立了 部分负担这个制度 因为像刚刚在讲的 公保 在住院的时候 你就准备个几百块的 挂号费 再加上 每天的饭钱 你就可以去住院了 那 如果是我没事就 就是反正 应该是说 也不是说我没事就去住院 应该是说 我就是我真的生病住院了 反正就 每天差几百块钱嘛 那我住在院里面 就是又有人照顾我 然后 有吃又好睡 那你知道 就是 好像 便宜的 很舒服 都要便宜的旅馆 然后 所以部分负担就是希望 让大家可以感受到 呃 可以感受到 使用医疗 还是要付费的 不是说免费的东西 然后 一卡在设计的时候 就是希望在门诊的部分 可以 部分负担在百分之二十到百分之三十 然后住院的部分 在百分之十五到百分之二十 然后另外就是强化 那个分级转转制度 就是希望 呃 大家可以 你小病 在诊所 在家里附近的医院看 那真的有严重的病的时候 再由 诊所或是医院 帮你转到大医院去看 然后 然后 他这个部分是透过部分负担加成的方式 去设计的 就是 呃 你如果从 诊所 诊所的医生帮你转到大医院的话 你的保险 你的那个 部分负担只要一百多块吧 然后 如果自己去的话要三四百块吧 那后面还有 对 那他就是透过那个 费用分级的方式 希望大家可以 就是不要有病 就往大医院跑 所以 所以 对公导的人而已 他原本只要付 死板前 挖的 他就可以住院 对 对 那 那 那 那当时 公务员不会出来抗议吗 他们还是把票投给你们 但是 就是公务员那时候 我 其实不是很确定 那个时候公务员没有出来抗议 但是 基本上公务员就是 就是 政府的 劳工嘛 那基本上 其实大多数时候 公务员 就是上面怎么做 下面就只能跟着做 他也不太有 他即使心里有怨言 他可能也只是 有这个时间点在 投票前 对啊 但是问题是 就是 就是 对 对 那 那 就是 没有影响 就 我 不是很确定那时候的 舆论到底 但是 因为至少 当 社会大多数人都说 这是一个非常好的制度的时候 他们大概也很难 对啊 最近 年纪改革 对 很棒 但是 现在 在 公务员 好像也不像 那时候 那么乖了 这个时候 选举 他们会有 那种概念 就是说 可以用选票来 就是 决定 决定 我更喜欢政策 所以 其实就是 怪怪政策 以前可能 比较是这样 而且就是有 五千块的 没有 只有我 然後 健保大概就是 背景大概是那样子 那 健保主要收来 有五大类 被保险人 就是 民众平常每个月 缴的 健保费 然后 雇主负担 就是 像老保一样 有一部分 你的保费有一部分 是雇主会帮你付的 然后 另外就是政府的雇主 就是 呃 公务员嘛 或者是公家机关的约聘 那 基本上 其实它就是一个 类似 雇主负担的一个概念 然后 政府负担就是 呃 法定的 就是 政府要负责的部分 然后 另外就是法定收入 法定收入 这个部分就是 那个 健康民权又叫 那个燕捐嘛 大家叫它燕捐 就是 清单一包燕好像25块 还是 就是 30块的那个 要加那个钱 然后 呃 最开始 它的那个 它 健康 健康券90% 要交 要交给健保用 就是补贴健保的支出 然后 后来就有不断的往下降 然后 公益材券 也有一部分的比例是要 交给 要 呃 用在健保上面 那另外 另外相关罚款就是 譬如说 什么欠缴啊 然后 从医院再扣回来啊 或者是 呃 其他反正离地扣过罚款 这些算是法定收入 所以 收入来源主要是这五类 然后 这个就是要讲 那个被保险的分类 那被保险的分类 就是 基本上分六大类 然后 第一类是占了 印尚多大占了九成 都是属于第一类 那基本上就是 呃 受雇人员跟雇主 所以什么公务员啊 然后 教职员啊 然后 呃 呃 一般的 就是一般的 呃 私人的公司 还有 呃 就是公司的老板 那我们这里可以看到 就是说 呃 基本上你若是一般劳工的话 你的负担的比例就是 呃 呃 呃 呃 保费的30% 那其他依照你的职业类别不同 你工作地点的不同 呃 政府会帮你负担比例 从10%到70%不等 然后如果你是老板的话 你就是百分之百自己负 然后第二类就是 工会的会员或者是那种外国船员 那他自己负60% 然后外面呃 政府会负担40% 然后第三类就是 农民渔民水利 或者是刚刚讲 你如果保农保之后 你就可以用农民生存再加入健保 那你的健保 你只要负担 你自己负担百分之60% 但是你的那个淘宝金额 也是比一般的 一般的那个保房 一般的投保金还要低 然后政府负担百分之70% 对 然后 第四类就是 呃 义务役的 义务役的义男 然后 那个 收容人啊 什么的 就在这里 然后全部都是由政府负担 然后地收入屋也是政府负担 然后第六类 第六类就是 农民跟农民家属嘛 那还有所谓的其他地区人口 就是 呃 你不是眷属 你没有办法挂在 别人的眷属底下 那你又没有工作 那或者是 譬如说像我们 在国外的人 基本上都是属于 第六类的其他地区人口 请问一下 那是军保 因为那是义务役的军员 他现在 被 我记得他后来被归到地类啊 就是之前调整之后 被 调到地类 就是公职人员 的 的那个 类面面 所以他不是在第四类 对他现在不在第四类 所以 所以皇安也是第六类 皇安 呃 对 应该是第六类 因为他 他应该是 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 他老婆的那个 眷属嘛 所以 以皇安来说他就是 就是 他老婆是本人 然后皇安挂的是他老婆眷属的 保费 这样子 不一定啦 那有可能是第一类 就是他老婆如果有 自己的工作 把他划在眷属 对啊 就是看 我不确定 他老婆有没有在台湾的工作 他老婆如果有在台湾的工作 那就会是第一类 那如果说 他老婆也在大陆 那就会是第六类 所以这张 他表其实也表示说 收费的结构是完全移到职业 去分类 就是按照 就是方向 对啊 没错 就是完全照职业的一面 还分 床位跟路一般人 比如说 学生的话 医学类的地方 我们学生的话 呃 会 通常应该是挂在 就是家人的 正属地下 对 对 然后或者是有些 会选择怪在第六类 就是 呃 什么 你的投保单位是屈公所 什么的 然后那就是在第六类 所以 我记得去保 不是有针对你的收入设计 保费 对啊 这个在 这只是 这不是钱 这并不是 对就是 那个 他有一个投保的 集聚嘛 就是他 他其实基本上按照你的投保金 就是你的薪水在算 嗯 然后就看你在哪个集聚 譬如说你四万二 然后像今年 呃 保费的比率是 调降到百分之四点五五 所以四万 四万二的四点五五就是你的保费 然后再照你的类别 再乘以这个百分比 就是你每个月要找的钱 对 对 就是你的定义是什么 是做不起啊 叔叔阿姨 没有吧 就是要 我刚才是仔细清楚而已 就是爸妈跟 对 那如果 是 对啊 譬如说你的 你如果自己 譬如说你的叔叔 可能 或者是 你的某个亲戚 他可能 本身没有一个正直的工作 那他可能就会直接 去投保在区公所 相公所 嗯 对 对 对 所以这种东西方式的存存 以及按照风险的部分 有很大的 需要 就是 其实 基本上就是 差别是在说 以风险来说的 以风险来区分的话 通常 会看 像美国来说 他就会看你的 年纪 然后你的性别 你的生活习惯 你的家族病史 然后等等的 然后 去帮你设计一个保费 对 然后 所以说通常比较年轻的人 保费会比较便宜嘛 然后 然后 呃 你如果家族病史 你家人都很健康 你的保费通常比较便宜 然后 甚至我们老师还讲过一个还蛮有趣的 例子 是说 美国甚至有什么保险公司 他把 他的办公室设在 某个大楼的顶楼 七八楼之类的 然后 没有电梯 所以 你如果 你如果可以直接从 你如果可以自己从一楼爬到 八楼 到他办公室去投保的话 基本上 你的健康状况是还不错的 那你的保费基本上就可以比较低 还有一些 那种小动作来判断你 现在的健康状况 那相对来说 你如果是老人 然后 或者是你已经有病死的时候 以美国来说 他甚至会直接拒绝让你投保 所以 像台湾其实 前几年也有很多那种什么 电视广告说什么 保证保一定保 什么 那种老年的保险 就是也是类似这样的状况 所以说在风险 如果以风险制来算的话 原则上 你应该是年纪越大的人 你的保费要越多 但是如果说 以现在 这个模式来看的话 呃 你如果是一个退休的 退休的人 那你可能就是 挂在这里 就是 你是第六类人口 然后 你的保费可能就不太高 然后 但是你如果是一个 上班族 然后 你就会被挂在这里 那你的保费可能 就会比老人还高 那你这样说 你这样说 老人的保费又比较高 对吧 可是他可以用的时间 又比较短 哦 但是 那个 老 老 呃 我记得我算 我忘了那个实际数字 但反正 呃 好像是算说 你可能一辈子的医疗费用 百分之六十 或是七十之类的 都是用在你 生命的最后 可能三五年之类的 对 记得他那个 如果是卷署的话 就是公司 没有办法拒绝 拒绝零工 我觉得说他的卷处要 都保在你 不然啊 你就是告了一下 然后 其实基本上 我卷处啊 就是跟 本人的那个 的保费是一样的 然后 其实 这个保守还蛮 就是现在 好像变聪明了一点 可是那种比如说 你家 见了两个人 是在不同类 嗯 那你可以挑 对 就是爸妈都在上班嘛 然后你可以挑 就是说可能 妈妈薪水低一点 那个头保金额低一点 那你就可以挂在妈妈的 的那个单位 然后 每个月要负担的保费就少一点 然后 健保所他们做了 这个试算表 然后 所以就可以试一下 那个 他是怎么 怎么 计算 然后 反正面大家 都留学生 我们就从 基本上我们都会在属于地区人口 所以我们就用地区人口来算 那地区人口它其实 看一下 那地区人口基本上它是用一个 好像用平均保费来算 你的保险 所以说 呃 你每个月就是 就是 反正政府会设定一个金额 然后就是照着那个金额在缴费 然后 所以这边可以看到 那个被保的人 自己负担百分之六十 政府帮你负担百分之四十 然后 之后计算下来的结果就是 一个人 然后你负担的保费就是七百四十块 就是每个月 你如果现在 你的健保还在的话 每个月就是 自己要缴七百七百五十块左右 的保费 这是算了 如果说 我刚刚 因为你就说 就是说 你要负责平均好多块 对 因为你现在 他全是那个地区人口 没有 这个东西 它是地区人口 就不管你贏 这一类 第六类 它是政府直接照一个 好像我印象中 是照平均的投保金额 就是政府 呃 所有那个健保平均的投保 对 对 所以就是全国的那个平均保险费算下来 然后 平均是 这个数字 然后就用这个数字算 我们的保险费 对 然后 这个数字 呃 就是七百五 然后政府基本上 大概负担 帮你再出了 五百块 然后这个是地区人口的固费 然后 这个是地区人口的固费 然后 我们可以来算一下 现在 现在一个22k的 一个22k的上班族 然后基本上他不用负担任何眷属 然后 然后 他每个月 他每个月 他每个月其实自己要调的钱就是321块 然后 然后 那个 他的库主要帮他附在一起的话 对 对 通常是扣完之后才22k 对啊 通常是扣完之后才22k 对啊 通常是扣完之后才22k 所以22k是你10领的薪水 嗯 没有 不是 我一直说你10领可能领到21k而已 对 通常就22k扣了 然后 我们假设好一个 就是 一个 可能小公司的主管好了 我们算他的薪水余多6万块 然后 然后一家四口 两个人都有工作 所以一人挂一个 一人挂一个卷主 然后他制作的 我觉得会是1700多块 然后一个人 一个人的 一个人的 平均的负担就是 855块 那个 投保金呢 就是 就是会用在什么地方 就是说 那是一个集聚 所以他现在告诉你 因为万块是在这个集聚 对 这就跟税表一样 就是说每一个集聚的 对 跟那个所得税的集聚 是类似的 OK 可是他不会影响到 就是实际 就是给付的 不会 这跟实际给付没有关系 这就是 这就是 收保费 那你 你如果之后要 那个 要付钱 那保 保险公司要付钱给你 或付钱在医院 那基本上跟保费 那 那个 4点多%是什么 什么概念 就是说 下面有一个 4.9 4.91% 嗯 这个费率是 是什么 为什么不直接 直接给一个这个 数字 就是 首先 就是 那个 怎么讲 保费的那个 你的保险费的 是 按照这个百分比来算 就是 你的整个保险费 百分之百的保险费 是 六万零八百 所以 4.9% 是你的保险费 对 那为什么 为什么 那我 六万零八百 这个数字 有什么意义吗 就是说 为什么不直接说 那个 就是 我的收入是在这个极据 那我的保费就是 就是这个 一千七 还是两千多块 那为什么要给一个 六万零八百 然后再 再说那我保费 是六万零八千 四点 四点九 哈 就是 就是说 就是说 为什么要 给一个很大的数字 然后再去乘上一个很小的比例 为什么不直接给一个 就是 一个数字就好 因为它 你不同的收入 越收入越高 它会希望你付的钱越多 所以它才要这样子 分清楚 一样可是所有人都要乘以四点九一 那为什么 不用 不用再分 对啊 为什么不直接 每一个收入集聚就给一个 比较小的数字就好了 就给一个 你算的那个集聚里 它是用实际算多长不成吗 不是说那个集聚都不一样钱 没有没有 是那个集聚都不一样钱 是吗 那个集聚都不一样钱 没有 我记得好像是 那集聚都不一样钱 我记得是集聚里面就不一样钱 所以像我们以前在算的时候 就会 就会刻意 比如说你要帮你的员工加薪水 或什么之类的 你可能刻意把它压在同一个 金额就不让它上去 因为差一个集聚 你就可能要差个几百块 所以你一两个员工还好 十几二十个员工就会差 我记得它是 这个东西我觉得 我觉得可能是 跟着那个 所得税的方式去 来的 所以这个投保金额有点像是 就是 给一个数字 这个数字很接近你的月薪 对 然后 然后说你投保金额是 是在这个月薪的集聚 然后但是我 我实际收你保费的时候 就是说 这个月薪的4090% 没有说他没有 你直接收这个 60800的 对对对对 就是我说就是这个 这个 你在这个范围 就是收这个钱 对对对 所以他就是照那个 这个 等级 他没有 他不是直接照你 实际的 多保鲜出去就算 所以他现在是 很奇怪 对啊 对啊 所以 所以 把它调成一个人吧 所以 回到上海里面 没想到 上海到底是 直接是相随 就是没有 就是没有 没有家族成员 没有家族成员 所以是60800乘以 那个 0.47 就是0.047 对 对 对对对 对 对 对 还要再乘以 哦 再乘以百分之 他在乘以百分之 他在乘以百分之三十 对 但是还是不是吗 真的 不然是吧 对啊 所以我刚刚 你的 他刚刚有没有原神器 他会觉得 对啊 是啊 是这样子 嗯 这是吧 哦 所以6050 应该去那个直居吧 是啊 6050 是我刚刚 没有吧 你清纯介入是6万 但是 6万差处 就是 对 所以我说6050 是那个直居 6080 其实是6080 这是我刚刚又出了一次 哦是啊 对 真的吗 6万也是6080 6万也是6080 所以6万也是6080 对 对 我差7万就是7万 这样子就知道 哦 对 对 对 对 这个名称有点confusing 是投保金额 这个 这个 投保金额 一般保险 投保金额会影响到你 对啊 对啊 他其实 其实是更加水 对 他这个 我们一般的投保金额是譬如说什么 你的意外显示200万 对 这样子的再算 对 是根据给付 稍微来算的 所以这跟给付一点关系都没有 对 这个只是 上一个标准来 算你的保费而已 对 对 对 我跟人家问一个问题吧 我跟人家问一个问题吧 我跟人家有私校教职员 你要特别提出啊 因为 呃 这是 之前那个 呃 我想一下 他就是 因为以前教师有教室的保险嘛 嗯 然后他好像 他好像是公保 他好像原本是并在公保的 这样子 私校有并在公保 对对对 对 然后 但是后来 健保出来吗 就是私校 因为 那个 公立学校教职员 就会在第一类嘛 工人 所以他就把它分出来 在第二类 可是 呃 他应该会在一般美业 企业啊 他可能 他 我在想他的想法是说 因为学校 本身是一个 非力 就是 非力 他可能 他可能 他一定的公益性 社会功能 所以 政府从立 那个开学家 对啊 就是他可能在基于他的 对啊 公益性 或者是 所以他有 政府捕捉他保会 比较多嘛 那 其实对本人来说没有差啊 他是 百分之三 差每次那个 开学校的 开学校的很爽啊 对啊 然后 接下来就是我们 看病的时候 部分负担 然后 这边就是在讲那个 分级的 分级转整的制度嘛 所以 挂号费 不是 这是部分负担 就是 我们每次去看医生 其实 那个钱 交出去之后 是有分两个部分的 一个部分 叫部分负担 然后 另外一个部分 叫挂号费 然后 只是大家可能反正一笔钱 交出去 我不知道大家有没有 了解到这件事情 对 然后 所以说部分负担在 诊所目前是50块 看医生病就是50块 然后 如果到地区医院的话 那个差别就出现了 就是你如果转诊的话 还是50块 那转诊 就是 诊所的医生帮 转过去的话 变80块 然后再往上面 就差更多 像到这里差30块 但是 到医学中心来说 那个差别就从 就变成150块 对 然后 急诊的话 因为是急诊嘛 急诊就没有差 就是 150到450 然后 中间跟牙医的 那个 因为中间牙医 基本上都是 属于诊所比较多 所以说 基本上它就是设定50块的部分负担 对 然后另外挂号费 就是 这东西还蛮有趣的就是 挂号费其实基本上是 大家自己订 你高兴订多少 有订多少 所以 你可能在某一间诊所 看医生是100块 然后换一个诊所 便150块 就是插在这个挂号费 那个有的诊所收50块 有的诊所收100块 或者是刚开业的诊所说 我不收挂号费 对 所以说 可能开业前半年都不收挂号费 那就是每次就是50块 看一次病 对 然后 这个东西之前炒过是说 嗯嗯 台北有一间中山医院 私立的中山医院 然后好像是还蛮高级的医院吧 那 他的挂号费也收得很高级 他那时候 那时候收到300块 所以说 去中山医院看一次病 他应该算是区域医院吧 所以他就是看一次病 要540块 然后 后来 就有人讲说 呃 为什么 为什么看一次病 在不同地方要付不同的钱呢 然后 所以说 最后就变成 健保署就是建议收费上限制150块 那为什么是建议收费上限制 对啊 有实际的有实际的地方 因为没有法源 没有法源 可以 其实没有一个法条规定说 只能收150块 基本上这个东西 呃 这个东西在制度上设计算是 其实有点类似自由市场 你有把握定多少 就随便你顶 然后 只是 健保署那时候 在迫于民意压力之下 他就说 那好吧 我们建议的时候 被上限制150块 他们有法罗吗 他们有吗 有 他们现在有法罗 也是僵下来 其实我有看 就是 跟你张一行这个转证制度 其实是idea而已 但实际上 就是要说 有些医学中心 那其实 就是你 如果真的知道这个转证制度 那其实是医学中心 会送到什么地方 而且其实医院 就是一定利益为优先 所以说 有些好像会 就是说 虽然说 未经转证的 会比较贵 但是他好像会有什么 可以让人 让他不是这么贵 好 知道这些 我不 确定 但是 他可以从 那个啊 报告费这个部分 来 转 就是 医生 就是 做一个小 小诊所的医生 他有什么 誘因去 把自己的病人 转到别的自己 就是他 他没有办法自己处理的病人 他就会往上转 或是蛮坏的病人 就会被死 真的很转 死 不是因为钱的东西 我在想说 有没有 就是说他会不会就是 就是 刻意要把病人留在自己的病人 Então, vamos lá, aí vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos cá. Então, vamos lá. Então, fazendo um mun-fim. E aí E aí E aí nos seus estudantes vão ser uma força de uma vaga. Então, você já está com um dia de 1 e-mail, então você já está comefiando 30 dias. Então, você já está com um dia a 30 de grado a partir de 20%? Passoimar que uma vez que 10 dias. Ono, não se vai decidir nem nada, mas não se vai precisar. Então, se você faz clave de um posto de um posto ao longo, você vai vir bem, e você vai ajudar em um posto de um posto ao longo. E então para fazer mais de um posto de um posto de um posto ao longo daquilo, você vai fazer mais um posto de um posto ao longo daquilo. Eu acho que é muito bom para você. não se preocupar com os amigos Não se preocupar com os amigos mas também... mas o caso de um dia e o que o dia não vai ser feito e os amigos não vão ter dinheiro mas os amigos não vão ter dinheiro mas o que você já está com medo mas ainda não vai ter muito tempo pois mas o caso ainda não tem dinheiro não tem dinheiro mas o caso Mas, a pessoa pode ir embora, mas a pessoa ainda não se sente, então ele ainda quer ir embora, então ele ainda quer ir embora. Então, normalmente, a pessoa pode ir embora. Então, a pessoa pode ir embora. Então é, é que eu usei uma quantidade de R$100, E a quantidade de R$100, mais mais de R$200, Então, se você ter uma quantidade de R$1 a favor, mais de R$1 a favor não tener, mais mais de R$200. O mais, depois há algumas informações na minha vida, não tem nada de R$1, mas eu sou assim, Quando você começa com uma doença, você pode também fazer algumas doenças, a primeira coisa, quando você semprege uma doença, esse processo menciona uma coisa. Se você faz um amigo que possui uma doença, você pode escolher uma doença. Você não precisa fazer todos os meses. Então, você pode ir para o médico e ir para o médico. Mas o problema é que o problema já é que o problema já foi feita. O problema é que os pacientes já estão acostumados, mas eu só vou usar o paciente de paciente. Eu acho que o problema é que eu vou tentar fazer o problema. Mas só vai voltar ao uso do paciente daquilo. pensa, porque eu vou ver que é a gente se vai ver do método. Ou segundo, eu vou abaixo para o outro eu vou virar uma coisa. Quero ver que é o médico para ver a saúde. E se eu vou ver uma coisa diferente. Quando eu vou ver a saúde sobre ela, eu vou deixar um médico para ver. Quando o médico, tipo uma coisa que eu vou dar, vocês vão virar de uma coisa ruim, só que você pode ter um médico que vai nos mais mais de um médico. Mas a grande coisa que vou dar. Então, a médico pode ter um médico juste para ver рас스�нуть. Você quer ir para o médico de cuidar do médico, mas um médico que a pessoa que vai pagar em 100 reais E aí, ele apenas... Ele apenas vai pagar 100 reais E aí ele só pode abrir uma bolita para a Bellechrix para o Docs para o Docs. Ele só pode usar 3 meses a Mendiuça que dá uma bolita de cuidados para comprar 3 meses Aí ele vai fazer tudo para ele usar a arma de pessoas e a pôr no celular. E aí, as pessoas falam em casa. Aí ela vai fazer o dia com um grande e isso vai tomar um médico. Ou seja, já disse, hora que chega. A Seja assim, mancar. A Ele Esse fato de desejo com o produto é um ele 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 Então, eles não vão ser mais mais e aívoquenses, mas mesmo que eu vamos fazer isso Então, eu acho que eu não consigo fazer isso. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Eu acho que eu estou fazendo isso. Eu acredito que você pode usar um burilhete de água por uma vez Eu acho que eu estima que você não se alimenta a pessoa, ou eu prefiro você vai me levar para você, ou eu fornegeda em uma vez Então, eu acho que você não me leva a sua ferramenta de água por uma vez Mas não é muito importante, mas ainda há muito tempo. Vamos ver com a equipe de trabalho. Porque a gente tem que se transformar com a fábrica da fábrica da fábrica. A fábrica da fábrica da fábrica da fábrica. E também três tipos de vacas, o alimento dos casos. O seu valor é que o alimento de vacas foi produzida em um tratamento de vacas, a única coisa que a gente viu de vacas é que isso já tinha lá. E geralmente os dois ser precisamos de vacas. E um problema foi que o alimento de vacas é o alimento de vacas Itató, E depois da parte da saúde, porque ele tem que ser biológico com pesquisas os bigos na internet, ele não precisa precisar que escopera o bairro da saúde no momento, ele não tem que ser mais alto, com prejuízo da saúde, então, nesta empresa general, E aí, pessoalmente, o país brasileiro sempre está esperando que todos possamos usar o uso de todos os indegações e não usar o melhor Mas, muito gente ainda vai achar o melhor O que é que o melhor é que o melhor é que é mais bom Sim, tem mais de um tipo de bicho Sim, tem mais de um tipo de bicho a hora, a hora, a hora Sim, tem mais de um tipo de bicho E então, ele vai ter esse tipo de bicho É isso chamamos de bicho para você usar um bicho E então, como você vai usar um bom de bicho Então se você quiser ver com o médico e consulta, ou seja, usar o médico está meio que vindo por dentro da医院, e ou seja, vou ter delivering um médico, que já precisamos vender e a menina. Mas quando o médico está aqui, nós temos de fazer uma pessoa mais importante para fazer. Mas no médico está se vai ter uma pessoa mais importante. Aí os alheiros são prontos para ver a melhorar, pra torce fornecer uma pessoa. ou seja, por exemplo, se não se... Se não se aduassem, se não se aduassem, daquela tipo de quiera, Cável um ao ônibus já se aduassem, Se aduassem um bebê de quiera muito menor para uma licença legal, Se não aduassem um bebê de quiera mais grande. E aí E aí E aí E aí E aí Então, se você quiser fazer isso, você vai pensar que isso vai ser mais importante. E aí, aqui é o início do ano de tempo. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. De novo ponto, na maior cabeça do usso,بدão ou empruntado, empruntada na empruntada, essa Natura é a totalidade dos dias, e aí, se ele amanhecer com valor, empruntada no mas, subtilidade no ajuste de suaấtça, este é o tomado com 뚜렷 na base do usso, e aí, o empruntada no sujeito, e aqui no meio do que é um processo em torno de segurança e aqui no meio do que eles se juntaram como eles estão aqui, 200-300 mil de valor ou não tem um processo de segurança e depois é o que eles estão fazendo e por isso é o que eles estão fazendo na vida do que eles estão fazendo E aí E aí D E aí Isso significa que os dois. É isso significa que todos os dois e dois time? Da, pois, o começo a o tempo, o tempo de responsabilidade é a parte de que a planta está sendo se dos anos, uma vez que o tempo está sendo se desigualmente. A questão é que o dinheiro não vai ser totalmente disponível Então, a gente vai ter como um dinheiro Nesse dinheiro, ele vai ter assim Com princípio, o dinheiro Porque ele vai ter uma pessoa A partir de contas Deixar no dinheiro Agora, o dinheiro Uma pessoa A gente vai ter mais A pessoa A pessoa vai ter mais Quando você vai ter uma pessoa E aí uma das får, que você usa 4 pessoas mais. Então, você vai ser que você faz um 4 pessoas quanto. E aí, a hora do que você faz um 6 pessoas... activity também. Então, se a gente vai ter que ter mais. Então, depois a gente vai ter mais um bom para você ajustar. Aí, quando surgiu, tem um problema. E aí... Aí, tipo, a gente vai te dar uma mudança. E aí, o que é isso? Gostaria que pensou querem serão de qualquer maneira Mas todos os recursos que ganham습니다 Não ganham o direito de dinheiro A primeira vez que pensou se ele acha que ganham o dinheiro Ele vai ser através do dinheiro com a drugs Com a data de dinheiro Que você pode ganha o dinheiro com o dinheiro Mas no tempo com a quantidade de pessoas em que seja o fato de seu tempo E o fato da Brasso o continente o livro foi destruído Então, o início do cambio de stil Porto Tanto a situação do crédito em que foi isso Simulante 2 da Pro está aqui O que está escrito em uma questão que ele não pode ter um de transporte Para que ele tenha um trabalho de produto de acordo com a pessoa atualmente, paraachturar os movimentos, e tiosanevemos do governo. E então, nos vamos dar para gerar o após o decidimento do seguro do seguro da lei. A gente que nos prepara, emissão em se atratar o terceiro 25%. Então, emissão de proteção em casa do seguro. E exige a tilde da lei, emissão de ser mais alta, Isso vai passar com a gente mais alta e também mais alta com que a gente vai ficar mais alta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E então, eu vou fazer o que é o que você tem. Então eu vou fazer o que você tem que você tem que fazer. Mas agora você tem que você ainda tem que, se você tem que, se você tem que... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, você se ainda não tiver um projeto, mas não tem um problema Então, depois de voltar a tua vida, você deve ter um teste agora Se você seguramente ter um teste, você vai ter um teste durante a terceira de qualqueruta E se você não está em relação ao povo de Taiwan, pois você não está em relação ao povo de Taiwan, mas você está em relação ao povo dos anos, o povo de Barcelona vai ter que dar uma pessoa. E, na verdade, quando você está em relação ao povo de Taiwan, você não está em relação ao povo de Taiwan. Então, se você tiver 2 anos, você precisa ter 6 meses depois, você ter 6 meses depois, você ter 2 meses depois. Então, se você tiver 2 meses depois, você ter 2 meses depois. Quando você tiver 2 meses depois, você tem 2 meses depois. Você pode ter Doctors, você ter 2 meses depois, você ter 2 meses depois. não tem lugar onde eu volto nao dos anos que eu volto nao dos anos eu volto nao dos anos eu volto nao dos anos eu sou só Nichter eu posso ir para a fase de uso mas eu volto 6 do mês depois ainda vouer retagir nao dos anos mas não vai ter mais depois que a gente vai ter 3 aniversário não vai ter 6... não vai ter 6 anos não vai ter menos Então eu só vou partir terei mais que se o mesmo tempo Se o mesmo tempo em quando você está na cartão Então agora eu vou partir para você Então eu vou voltar quando eu vou partir É uma coisa das vezes que eu soube Então eu vou fazer isso, é aes a ver se cria o último É bem Eu estou falando que você está em 2 anos? Eu sou de 2 anos a partir do último Você é um processo de criação? Eu estou fazendo isso Então eu estou pensando nisso Eu estou falando de 2 anos depois de ir lá, e eu estou fãs Então eu posso colocar isso? Mas... Eu acho que ele não quer dizer... Tem um dia que sai da casa do Brasil, e aí? Eu lembro que ele está indo para o Brasil para 6 meses. Então você pode fazer o Brasil para o Brasil. Então você pode ir para o Brasil? Então, a outra coisa é que você está indo para o Brasil. Você está indo para o Brasil, você pode ir para o Brasil? Você pode ir para o Brasil. é só isso mas, isso aí é que está só para dar o tempo de descer. Foi para criar a saúde dele, foi para cuidar da saúde dele. Sim. Sim. E aí, o que é o que você pediu? E aí, o que eu tenho? O que eu tenho? É só. E aí, o que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? E aí, eu tenho que estar assim. Eu tenho que estar na área de 40 anos. ou é 2015M. E comuns para em todos osTERS, o Econselho do passado. Então, você pode dar tipo um mês de novo mês Рum возь aboard você deve ter um mês 60,000, a rece fonction da marcaischen hammeter. Então Você Eating em leastipす ideias depois, você enviar pelo excelente anytimeMER. Você tem a reparanho quanto custo 100,000, porque ele não tem que não te ver porque não tem que pagar ele não tem que pagar você não tem que pagar Então se dá isso aqui, num horário, Deus dá dinheiro ter uma nova empresa Ele vai ganhar um dia 20,000 mil, então ele vai ganhar dinheiro Ele vai ganhar uma arma que ela não dá Ele vai ganhar dinheiro com mais nada Ele vai ganhar dinheiro com mais nada Ele vai ganhar dinheiro com essa coisa Ninguém vai ganhar dinheiro com o que você ouve E assim eu acho que vamos fazer E aí, o que é isso aí? o que o meu nosso trabalho é que é Goodson. Isso é um excelente para você fazer o último ano. Então, ele é um só que pode ser que você já sabe. Na... Isso é um vídeo do vídeo. O que é um investidor que eu sou eu sou, uma pessoa que está aqui na 70 anos. Ele, 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 ele. Então... E aí, ele, 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 ele e ele, ele, ele! Então, ele, 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 ele. Vamos ver... No caso no, no, não, não, não. da 1,000,00% em coragem de 100,000 . A将 a 2,000,00% em conta de 2,000,00% em torce a 5 meses. Em e exigência muito Nos reinos secretos de terremia O que é isso aí? Você pode resendar um valor de R$&M e a mesma coisa que você viaja de R$&M Pois você viaja de R$&M A mensagem mais tempo é 1 ou 2,000 reais E a notícia que você viaja de R$&M E ALDaB A pools de R$&M a pool de R$&M E aqui eu... E aí, ou seja, 1% do que porrada no dinheiro e taxa. É igualzinho a taxa de gasto de gasto de gasto, É igualzinho, Outro. É igualzinho a taxa de gasto de gasto de gasto. para ser 50%, eita mais ou seja, eita mais também para ser 100%, serão mais uma conta a taxa de custo. E aqui, há um lugar a taxa de custo de custo empego em 36% de custo de custo de custo de custo emprima, eita mais só custo de 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 custo emprima, Na verdade, isso é um tempo que eu estou fazendo, a gente vai conhecer um corpo, mas um tipo de equipe ou um corpo do corpo de equipe, para mostrar as coisas de equipe, porque em relação ao mundo, em relação ao mundo em relação ao mundo do seu tempo, mais em relação ao mundo em relação ao seu valor, Agora, o valor de rendimento de rendimento, é só que a gente tem os seus recursos, judeus, na verdade, todos os anos a gente se regulou em rendimento, então, a rendimento de rendimento e sem o número de rendimento. Então, o valor de rendimento é preciso fazer também para o seu valor de rendimento. Mas, a gente não tem que levaria a ter rendimento, o que é isso que se faça a gerar. então, depois da do meu curso de um curso, então, essa coisa é só ter de lutar, mas depois da qualidade de lutar, então, a qualidade de lutar, mas em 2020, já que a qualidade de lutar, agora já está em 2017, a qualidade de lutar, então, essa coisa é só que está vendo, mas depois... ainda mais há mais... mas esse é isso porque... não existe... a gente até já foi fechado a gente então é 4.69% e a gente já foi 4.91% e a gente já foi fechado até 5.17% E aí E aí E aí E aí E aí E aí esse procedimento é ativo não se devem se precisar ele já estava sendo mais forte ea Renforum Rete- Oil Rete- Oil Rete- Oil Rete- Oil Aum Rete- Oil Rete- Oil Rete- Oil Rete- Oil Eurote- Oil Rete- Oil Rete- Oil Na verdade, é a média da média daália. A média daália é a média daália. A média daália é a média daália média a média daália. A média daália já faz uma média daália alta, no programa daália. A imagem daália távelia com a diferente especialidade. E esses doisそうですね. E esses dois também são cラ e rar. Em cia e do leveso ter De 30 dias. E aí 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 Mas eu não vou justamente fazer muita coisa, mas vou matar prevar e car junta, então, eu posso fazer mais. E isso você vai ter de ifade a sua vida. Então, eu vou usar a direção de uma lista do que é uma lista de uma lista. Uma lista de uma lista de uma lista de planning, a gente faz um half de 2700 do mês. E aí eu vou imaginar a última vez, mas eu vou fazer o projeto do ex-seghalement. Então eu vou pôr todos os dados do ex-seghalement, mas também vou fazer isso. Não é um problema que você precisa ter uma chance de fazer um benefício daiah. Na verdadeira, tipo, um benefício daım. Por exemplo, eu vou achar um teste de um teste de uma experiência de um teste de uma experiência e uma experiência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí nós mandamos o processo de extrêmement de 150, com 200 pontos, em uma vez com 500 pontos seniores, nós vamos lá nessa hora ali o seu preço, agora é o mesmo que ela tá com 800 todos os estados. Agora, o primeiro ano tem 2,700.000 reais, nós vamos計算 o máximo de 1,800.000 reais, então, o mesmo tempo a 1,79.000 reais, então o mesmo tempo a ser próxima vez na criação. há 500 centímetros de 1000 centímetros novas de 100 centímetros mentiraavia de 5000 centímetros e курorecerais de 500 centímetros no caso,周ρού application 1 centímetros a $76,ios nos pontos de 500 centímetros de 100 centímetros EUR´n weiß que no caso você existe em uma semana de 700 centímetros de 500 centímetros 因为 o númerobus é $² por exemplo que ír que número de 100 centímetros de 500 centímetros EUR´n Xên que vem de 200 centímetros e ír o meio das de 300 centímetros A linha de 0.9 então o xeAZ então vai virar com a gente, o distante de pôs para fazer? 적amos em xe agora então... doemos a pena ver com tem... portanto, o só de pôs é que é o só isso não vai fazer, eu não vou abrir... então, você pode pagar de pôs para fazer o pôs. Então, o xe está em xe, aí você vai pagar o xe... até agora, mas, naquele momento de pôs, o o que eu acho que você tem hoje, não vai ficar com o resto de pôs para fazer, Então, por isso, por isso, ele está bem ouvindo cada uma mão de cada uma mão. A primeira vez, você quer dizer que aumente é 100,000%. Mas aumente é mais grande. Mas aumente é 3000. Você vai sentir mais grande em relação às quadras e Você vê que esse tipo de draw 不是 sozinha de cada uma mão de cada uma mão. Qual é o valor da pra aumente? Porque o valor da suporte tem, e o valor da sua mão de cada uma mão de cada uma mão. comunidad tradução da jornada Fitaram n novembro nos nós vimos que eu vou complementar mas que princípio de jornada slide de jornada de jornada de jornada slide e otra forma ah eu vou abrir aqui deer eu vou ab void A gente vai decidir? Enfim 초 встретaria I primero Sores eso Malizar tortured por aí Filipar Tiju A gente vai lá no meio do movimento, aliás, ele pode ser a nade, para ser tudo mais. Ele não vai fazer o teste no pra ser letras com os outros, ou não vai fazer o que ele se torna. Peça quer dizer que qualquer coisa é a todos nos presença no qual é A gente vai fazendo em quando, a gente vai fazer em primeiro lugar. Aí você vai fazer isso depois, tipo, se você conseguir na vida, depois pra você escrever, Só que os outros resultados, nós não estamos em casa. Porque o conjunto é um tipo de forma como é que... Claro, mas agora você ainda precisa de trabalhar. Isso, mas eu sempre estou fazendo. Eu sempre estou trabalhando com a fitação de um dos, mas eu sempre estou em casa. Eu sempre estou fazendo isso, porque eu não tenho esse tipo de um dos. Isso é assim. Eu sempre estou fazendo isso. Então você está falando que em estação de um dos elementos. O conjunto de um dos elementos é um dos. Sim, então eu vou fazer isso. Eventual Sync Ok Aí tem muita rechicle, ele tem umaola envolvá negrada Então são as letras onde estava Ele é uma benefits Entãoáng a análise em um ótimo Uma QUILhada Em роз, ele foi postulado no início da campanha, que está escrito, na época do Iran foi Inundated in台 do VOLTAL. Aí o Iran, o Iran foi achado que eu não estava torturando tantas de quantidades, eu não assisti em um vídeo que não estava deixado tantas as novas. Mas quando eu estou assistindo as novas a 110 para a PSA, ele deixou nosso título. e aí eu não sei se você tem nada Eu acho que quando eu com o quadrinho e o padrão Então eu acho que eu teria um 0.9 Então eu acho que eu estou a prestar Eu acho que ele não tem um pouco Então ele tem um pouco de cifre Então você tem um dia de cifre um dia de cifre um dia de cifre Eu vi o dia das cifre Agora eu encontrei E aí Então eu não sei se que você tem no cifre ⁴1100, ... ... ... ... de acordo tem muito errado, mas ... 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 E olha aqui, se thickencher eu acho que chaque cola em torno. O que quando semb años em torno da 505, enquanto a toda aquacidade do 15, o que a em 3 a 4.5% de cada ano de cada ano de cada ano de cada ano. Então, na hora de cada ano, é o mês cada ano. É o mês cada ano. E o mês cada ano de cada ano de cada ano. Então, ainda mais ainda não há pouco mais de cada ano. Mas o que eu uso a melhor situação de forma falda, Portanto da Tiering, A lei tem cuidado da Airs e de um dia de um dia de um dia, Meio renda de um dia de um dia de um dia 3 a 4% 1%. Mais uma cria do dia de um dia de um dia de um dia E hoje em dia, hoje em dia, é muito baixo, mas ainda mais alto. O que é que está chegando aqui na vila aqui é um valor maravilhoso, mas isso é um valor muito maior. E hoje em dia tem que falar com a vila bem mundial A vila aqui é um valor muito importante por aqui novas. o cator de ajuda muito saudável sobre Covid que para retirar seus almostos são baixos 爸爸 em um half ou um de 5000% O cator o de ajuda infesa da надepreno Tanto na programação de mais informada tem Teresa Então em todo o cator da vida O que é que se 복 Young da vida Mas hoje em todo seront avisados Ele acolando Por isso que o fato de nós nos 3 fáceis é em questão de cobertura? Só um.. Isso é o padrão de rendimento, o que é o padrão de rendimento? É o padrão de rendimento. Isso é a padrão de rendimento. E o padrão de rendimento. Então, o que é 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 o que é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não, não. 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 Então, hoje, 3 meses de DRG, nós também temos um tipo de fato de sugestão, com sua falta de sugestão ou de sugestão, com a sua força, com a sua vida. E aí, como se nos isso é um tipo de sugestão, e depois de ficarmos com um tipo de sugestão para você, Então, eu vou te dar um pouco para você, eu vou te dar um pouco para você. Por exemplo, o DRG é esse tipo. Mas eu não tenho certeza, mas eu tenho um problema. Então, se você tiver um professor de um professor, com um professor de um professor de um professor de um professor, AЧ do tipo, sua ação com que paralyzed saúde�� com Por outro caso, se 누가 mais 1 ou 2 ou 2 ou 1, suas um Cred sont 팬 e o que Мônus pelo suficiente Aput caso de tratamento ferdiado, não se met Bertens Agui O problema é que você derrubar para você, o que você vai estar aqui do hospital, você vai ter isso aqui. O pessoal vai lá, gente vai ter feito um pouco de vantamento para você. A gente vai ter um problema. Que você vai ter um problema aí. Então, você vai ter um problema, você vai ter um problema. O que é que é isso que dá? POR EUA ADIFILIENTE CONSECULAR DIVIOR FUGEPIS DIVIOR FUGEPIS DIVIOR FUGEPIS DIVIOR FUGEPIS FUGEPIS DIVIOR FUGEPIS Uma das costas dearyrosis com yaşam em provas, Ah, a tem se eleva Alva que nada a Ayuga Compreendo a ver comibre . Mesmo de 2011 A whole way Agora eu sempre quente Então eu vou mostrar o caso, naquele exemplo, em que eu vou mostrar o caso. de acordo com a tua vida e do seu hospital, e a sua vida,固定 sua vida... Logo para você ter um trabalho de sua vida. Então, você tem que saber, que já está no trabalho de sua vida, mas... Eu já percebi que a gente foi do seu trabalho para ficar, mas o seu trabalho de sua vida... Existem outras partes não têm acesso à quanto a rank de nomination Ou seja, pode ser que você tem 2 ou 3 anos que... Você só pode escolher um... Como que você está dizendo... Por isso, ele está criando uma pessoa diferente... Então senhora principalmente não se alcança o tratamento que você não vai demorando aqui Você também pode алum reem, optar para que você é aquele com a né qual você nasceu Quando se solicita JSON, en sei yer типа você pode obter a unforsionada Como você pode fazer na relação ao menos 30 mil ou menos, você pode descrever con alguém Odumacial onde você vai tomar o x Nico증o e sayininha Assim você não ludo para alfator e al 속ado Nazãoira de hipstersetaroo Então, é quanto é qu explain, o quanto é que você conseguiu cair? Mas se você won se negr notificou por forma que você vale-tuar sua Snapdragon 11 seno? ... Não高 devemos ... dolor ouada é uma parada de dentro? Mas depois, a situação é uma coisa Going 보시면 de acordo com essa interpretação Mas ainda não tem uma situação Mas há alguns casos que podem ser de 10% Mas até hoje, ainda não tem A maioria dos casos Mas só que a maioria dos casos A maioria dos casos de 60% de forma de cair, e isso pode ser um pouco de cair. Então, o que é o 40%? Você pode ser um 10% de cair de cair de cair. E isso, em... Isso, em... em... em 2010, já está começando a partir de cair. Em que o início, ele vai ter um pouco mais de cair, como um tipo de cair, ou seja, uma tessada de uma coisa simples, isso tudo bem. Então, o bicho é muito bom. Todos os casos, poderámosざvados, poderámos e feveremos em segurança, mas isso é importante. Por isso, se eleva antes de 1,700, 60% de�� nos 6, vai ter muitos problemas. E aí 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 E não é só um médico que não se pode ser tratado de saúde Eles não precisam de um médico certo Eles não precisam de uma coisa importante Mente dizer que o médico não se pode ser tratado Talvez, a pessoa não tem um médico Gaúna diz que anjo é não Então, como a pessoa, em um alimento de saúde Se a gente pode ter Mais uma coisa que não tem um médico Aqui, ela tem um livro muito importante Ele ainda vai ver o número de 3 dias tempo de leitura de barra com 15 dias tempo de lieu de ir院-eure-eure-eure-sumo Ele vai ver esse plano de direito Esimente de bom lado cada vez a melhorar de 1.% de Cp-值 ainda Então, quando a gente tem que se fornecer, a pessoa se fornecer mais tempo, a pessoa vai ter mais tempo. Mas, se ele não se deixa mais tempo, ele também vai ter 3 dias depois de ter uma hora de verão. Então, ele vai ter mais tempo. Mas, quando a pessoa vai ver a dor de dor, o pessoal vai falar que a gente vai se tornando assim. A gente vai se dar uma situação com a partir de uma situação, mas se você estiver com um tipo de situação, você vai pensar que. Você já faz um tipo de uma situação ou de um tipo de tipo de sindicato, você já estádo aqui em um mesmo dia, ou depois você está em um dia 9 meses de ir à. Agora você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Ou você está na segunda forma, você está pensando que ele não está levando toda cada vez. Mas ele enfado ainda é simbrando, é só para quem está em casa. Então, depois ele vai・sônia, depois ele vai transferir É verdadeira Mas de acordo com o regime de caixa no dia 24, dia 24 vai transferir E depois de acordo com ele comigo? Meu Deus! Aí até o dia 27, depois akei não teve um... Então o médico vai dar... Então se você for de um ano você vai ser para fazer Ok, mas também goando agora Então se você for de acordo com o ex-pra-ce E aí... Agora ele não vale a pena. Ele já cunha agora. E aí, outra situação, ... 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 Mas porque se todo mundo está dentro doona, está aliado, quando ele chegar lá, ele dessa vai chegar lá, até mesmo que ele se tornou. E aí é isso, ele é um problema que ele é preciso ter a mesma forma de começar a sair de ему. Só que ele deveria dizer que um opção que nesse caso ele seja menor que o advogado. Só que ele deveria ter um problema. então nessa área segunda melhor esse tipo de fato todo está sendo fechinho então se você quer comprar aquele tipo de novo então a pessoa precisa do segundo modo então a pessoa precisa comprar um filho então, a pessoa precisa pegar um filho eitei em criar um filho eo, depois e de novo, a pessoa não está. então o�, você pode comprar um filho isso é assim, como se quer comprar um filho Não dá uma diferença, mas pode ser mais ou menos para a gente. Eu vou pedir a senha, que é a senha de senha, e a senha de senha de senha. E a senha de senha é a senha de senha, mas pode ser mais ou menos para a senha. Então, você pode ser mais ou menos para a senha de senha. 쓰 Stall� se esse curso Achei é professor Tchau E-mév socks & eu mesmo sou fazer uma coisa unsuitiana Est casos gerentes, que lhes vai ter que fazer Isso não é exigente Achei não... Achei e-mév頭 Eu acho que é que eles sejamam a estudar, ou seja, os médicos, os médicos, os médicos, os médicos. E aí os médicos, eles vão ser a pessoa que fossemissar. Então, eles vão ser a pessoa que fossemissar. Então, os médicos não sejam as pessoas que fossemissar. Então... Eu sou eu que foi agora que eu fiz até cá. Eu sou eu, que eu sou eu sou eu. Então, eu estou falando do que você quer ser a lei deänger. Eu, então... Eu... Eu sou eu... Eu sou eu sou eu sou eu, Eu sou... Meu médico... Ele já teve... Eu sou eu... Ele desde aqui... Ele acreditou lá. É um médico médico. mas ele quando ele foi fechado, ele foi fechado por uma série de as mesmos que ele foi consumado por um tempo. Ele foi fechado, e foi fechado por um valor. Ele foi fechado por um trabalho de as mesmas. Ele foi fechado por um lugar de as mesmas. Ele foi fechado pelo nosso espaço no nosso lugar. Ele foi fechado por um lugar para ser um grande. mas ele não se encontrava quem, mas ele não sabe se importa para quem está... porque ele não sabe se informado se está onde está nenhum lado ele. Mas ele não sabe se importa qual ele se vê se ven, quando ele não vê se eu viro para quem está... Então, ele já estavai escondido, e ele levantado para quem está. Então, não importa não é o que ele se encontrava que estava aqui. Não sei se você não sabe se você está escrevendo, mas é só um pouco mais. Então, o dia seguinte, é o dia seguinte. E aí, aqui é o dia de alguém. Então, a partir do dia, é que pode ver que... O dia de um pouco, vai ser 4 áreas. A, B1, B2, C. E aí, por exemplo, a gente pode usar o nosso site para fazer isso, mas que tal como se você está vendendo, ou seja, hoje, 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 hoje. Mas a gente acha que isso é muito bem, então eu vou pedir R$27,00, um dinheiro de R$27,00. Então, em 30,00, ele é R$27,00. Então, a gente vai ter R$10,00. Então, se você já está em R$30,00 e R$50,00, ele é R$45,00, ele é R$50,00. Então, você vai ter R$50,00. Então, você vai ter R$10,00 e R$15,00. Se você já está em R$60,00 e R$65,00, ele é R$50,00 e R$50,00. Ele é R$50,00, ele é R$50,00. Se você já está em R$50,00 e R$50,00, Na semana comente eu vou comprar.. E aí porque o tempo foi perdido, o tempo foi perdido, mas o tempo foi perdido, o tempo foi perdido, mas o tempo foi perdido. Ele é um pouco mais de volta, mas o tempo foi perdido. Mas se você não quer dizer que não está perdido, você não está perdido? Sim. Não se engança. Você não vai ter que ir embora. Não vai ter que ir embora. Então, enfim, esse tipo de coisa vai ser assim. É um tipo de paciente que tem um tipo de paciente que é algo que se torna um pouco. E se o paciente vai ter um tipo de paciente que isso vai ter um tipo de paciente. Então, a gente vai ter um tipo de paciente que é um tipo de paciente. Você pode usar esse tipo de custo Você pode usar esse tipo de custo de custo Mas é que se eu pudor usar esse tipo de custo Então, não importa Ou seja, essa大 equipe Eles vão conseguir um pequeno de custo E aí 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 Então, há muito tempo de testes e pesquisas, que são os estudantes dentro do mundo. Então, como eu já disse, eu vou dizer que não é um problema muito bem. Uma coisa muito simples, uma coisa muito simples, uma coisa muito simples, uma coisa muito simples, então, você vai sentir que não é bom. Então, com esse tipo de 104, o tipo de 104, Então, se você for que o 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 que ele se devem fazer. Vamos só falar com duas vezes. Essas três vezes são as jovens ou eram as jovens. Quando estávanced a pula, ainda é isso, são as jovens as crianças, ou que são frequentes. Então, todos os atos ainda têm uma olig Bonfim. Mas alguns, ele é o menor que custa para alguém que custa por uma semana. Então, ele pode fazer um dia para você ter muito dinheiro. E o fato é que não é um que custa de um ano que custa para você ter um ano. Mas aqui o dia vai ter um ano que custa em um ano. Ela precisa estar com que custa pra você ter um acordo de um ano. Uma pessoa que custa um ano e tem um ano isso, mas a pessoa que custa pra você ter um ano. E o ônibus com alguém gostou mais de um ano que custa a pessoa que custa superar. Mas com quem tem nesse vídeo, ele está na minha casa, não é? Ele tem um dia e um dia, mas ele tem um dia, ele tem um dia. Mas eu ainda tenho um dia, então. Este é um, muito bom. Então, o uso de saúde, com a DRG é uma forma, porque ele tem que o uso de saúde, mas o uso de saúde. A questão é que é o uso da doença, que é a qualquer coisa que eu estou fazendo. Não é que eu estou fazendo isso em um aumento. E da doença da doença como uma doença, porque a doença é uma doença difícil. Ele tem que ter cuidado para não ser um salário. Ele precisou de comer um mês, para ter um ano. Então ele só para ter um tratamento de análise. Então se euer no dia antes de ser um tratado, Por isso o médico não tem problema. Mas como se ele não tem problema, é só para ver se a gente se olha para ver se tem problema, e se ele não tem problema, é não tem problema. Mas hoje o sistema médico tem que serrisa. Se você não tem um tratamento de ser um tratamento, eu vou te dar por um tratamento de ser um tratamento. Vou te dar um tratamento. E aí, o caso que você vai encontrar um vítio que você não vai ter um vítio? E aí você vai ter que procurar ela, para que eu tenha um vítio que é melhor, E aí, eu vou me dar uma primeira aluncia de comida, E assim você vai ter um morte de essa aluncia que eu vou ter uma palavra para a alquilar e me manter. E aí, porém, isso é o ensino que você tem um aprendizado de um vítio. Isso é do que te oferece mais um pouco de provínimento. E para apenas o tipo de que você não está com um problema sem era só bom para ser recognized. Então o curso de gama é o novo curso de gama. No curso de gama foi de gama. O curso de gama é tipo... Por exemplo, é requirements para uma cirurgia em sua droga. mas então eu vou ter com 1,0 dos 3 pedidos na área de saúde então eu vou ter com 2,0 dos 3 pedidos na área eu vou ter com relação, não é só um dos pedidos mas eu vou ter com essa área de saúde como eu tenho feito provavelmente e aí, então eu vou ter em tempos então eu vou ter com 1,5 dos meados então esses 3 pedidos na área de saúde eu vou ter com 1,000 pessoas eu vou ter com 1,7 dos meados para um de saúde Valorado, saúde, saúde, saúde. Por exemplo, você tem um dia que leram, e uma pessoa traz uma equipe 300 dólares. Então 在 um dia, em um dia 300 dólares tại o mesmo tempo. E aí, não importa você foi em um dia com a enfermeira, E aí, o que você faz fazer um tipo de doença, ou hônca, você precisa desenvolver um dílto. Mas você vai fazer um dia 300 dólares. se você tiver um cara que isso, você vai ter mais qualidade, você vai ter 60 mil mil do que isso, mas você vai ter 30 mil. Você não precisa fazer isso, se você avante 30 mil. Mas se você tiver um número de três carros, ou seja... quando a gente se torna a vírus, você não quer você fazer uma pessoa que se torna a vírus, então, a vírus estava com toda a vírus. E aí, se você vai gastar a quantidade de doenças, quando você vai gastar o tempo, esse 30万 já não vai gastar. E aí, eu sei que isso é que o Instituto de Minha do Brasil. Mas, se você lembra, você vai gastar alguns dos deuses na área da cidade. Então, eles falam em suas questões. Então, eles falam muito... Então, eles falam muito... A equipe de igreja de igreja... Cada dia em diferentes locais, A gente vai fazer o trabalho. E... 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 Então, eu vou te dar uma melhor adequada para você, não é que um 4 a 1 a 1, é que eu vou te dar. Então, eu vou te dar um plano. Então, eu vou te dar um plano de 3D para você. E se você vai te dar um plano de 3D para você. E aí? Eu teço um pouquinho mais Como me douNoVCT E só eu los são met acontecendo O estadounidim www.onVCT.com Eu vego como 100% Olha aqui ... ... Isso aparte de 2% 2ª de determinadas 0.8% de 1.0% frio Ech느�iation r權za mirando por 90% falemas Então é tudo que significa que é 0.80% ou 0.96% Echème aquiurateira algoritmos apenas 0.6% Talvez böyle100 abomina Ech January Sheldon ajuda Stupid EchcedCAIera algoritmos Então, o caso de 100% extremely good A Abisbia de jambiritismo Não Сп incorporação dada de 0.96% porque você está em uma doença e e-mails e se você se enviar para a saúde, que é o caso de saúde, e isso é o caso de saúde. É um dos últimos casos, o caso é um dos casos que são de saúde, que é um problema que é que é um médico que se enviar para a saúde. E aí, o caso de saúde de saúde, 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 E aí, que a pessoa já está morrendo e não precisa fazer CPR, então ia estar morrendo de lição. E assim é que quer dizer, ele se está morrendo de ciência ou não é só isso, ou não é só isso? Então, isso é tipo esse. E aí, o outro é que isso é o caso. Elano ou rede de clima é uma que eu estou sem dor. E aí, o que o caso da doença, ela não resolveu o caso da doença, E aí você está dizendo que isso é um coronas. Então, ele está sendo fósitos e te a fazer, ele só que vai voltar para fazer, em que eu sei que tem uma coisa que eu posso falar ou é um grande motivo porque isso é um problema é que não é nada mas esse é o que eu quero fazer que é um problema ou um problema mas ele não é um problema isso é um problema é um problema um problema não é um problema Então, a gente tem umidor para o sistema que tem que pensar no problema. Então, vai fazer um teste de experimento. Ou seja, a gente fala que, no meio ou, porém, mas cada mês, vai fazer uma beiência de experimentar, ou fazer uma base de experimento. Ou seja, você tem um teste de experimentas que precisamos estar preencontrando o processo? Um amigo que você tem um teste de experimentação... e não teve мало tempo de isso aí. A gente não tem que sair de ICFUNNY. Muito obrigado, mas você pode ver com os de ICFUNNY, mas quem tem que sair de ICFUNNY, tem que sair de ICFUNNY, porque se você não quiser fazer ICFUNNY ROTOR FURIE DE ICFUNNY, a gente não tem que sair de ICFUNNY ROTOR. A gente ainda tem que sair do ICFUNNY, Então, se você conseguir tomar essas pessoas, simplesmente não tem medo de ter que dar essa etapa, você consegue fazer essa etapa? E se você conseguir não custa 70 dólares, ainda se você conseguir fazer 7000 dólares, isso é 100 dólares. Então... 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 Portanto, o seguinte, ele ainda tem um exemplo para cardiac arrestos. Ele já é alunido parailloncer o conhecimento. Talvez ele que quando está no seu dia, a '' eu quero fazer esse tipo de exames''. Mas, está enquanto, ele só procurou a previsão, ele só procurou um pouco de que isso. Mas ele só procurou o conhecimento do esconder aqui. Ele disse, esse tipo de exames não é um tipo normal. Ele não precisa fazer esse tipo de exames. Ele viu que ele toma isso Este é devisto Mas eu não sei se que no Religion Agora Desde que quando voa aqui O an진�ещário A że Só contra que se Segurem E para não vãooupar Sop fenómeno confidence Justiamos E Em nós Sejão Lóg Vai ser Sejanjo Pra as Não Nóg différence En gás mas se você for exigência de forma grande, não é verdade? Tem que ser usado para você ter feito em relação a uma reunião? Tem que ser usado com o seu exigência de dois exigência de exigência e depois do seu exigência de exigência O que o seu som foi depois da mesma coisa que deixou, ainda mais 2%. Às vezes a 3% de 2% ao de cerca de 3%, Então, então, apenas 1½ do 3 é... Order que o seu som é candidato, só depois quando você se sente o seu som, E fazer muita paperware. E aí E aí E aí E aí E aí E aqui E aí E aí O que eu faço E aí Zodim E aí E aí Então, nós temos uma pessoa com o seu trabalho de prejuízo. E ele gostaria de quando esteja com os seus prejuízos. E aqui é uma pessoa com o serviço de prejuízo e ativamento. Então, eu vou fazer uma pessoa com os seus prejuízos de prejuízo e prejuízo. não é que você ainda tem investimento então, ele vai dar uma investida rai um... ah, esta você lem Legion que tem algo deikalizador toda a pena Nores mais nada, não tem se preocupações de não se preocupar, ou seja, como tem a realizar reservações eles já 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 já. Ou seja, há bem linhas de guardar a segurançação. Isso é um pouco complicado, é porque você não tem a comprar nada? As pessoas que estão dentro da questão? Então, quitar um problema? Não, não tem um problema. O que você vê se não é o ponto de se tornar a mais grave. Mas a gente deve ter um apoio. A gente deve ter um apoio e depois que os outros não estão pegando os outros que estão em pessoas. Parece que tem alguém que não está mais um acordo, não é? Mas a gente deve ter um apoio. E aí, isso deve estar tão assim. Então ele vai ter um tipo de situação. Então, se você vê, como você disse, Então, quando isso se coloca um vídeo, se ele fornecer um o seu apoio. E esse vídeo eu vou jogar no meu vídeo, e eu vou fazer uma iluminação. O vídeo é que eu estou fazendo com muito tempo, eu vou jogar no seu apoio. E ele já está começando com muito tempo. Porque tudo isso em algunsә de contato, com a sua base de base, com a base de base, é tudo. Com a base de base de base de base, se tem a base de base de base. Porque se isso, é a base de base de base, porque isso é claro que não é uma base de base, é que só a base de base para com o suficiente, não é? Mas se você é o nome de base de base, o nome é comum da base de base de base, , 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 Eu vou ter o quanto a sua 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 conta para fazer isso Então não devemos ter o que é a causa da saúde ou da saúde Porque se não tivermos o quanto a gente vai ter a conta E a conta do que você não pode ter o que é? E a conta do que você tem que ser uma conta de segurança Você pode ter que ser um seguro de que você tem que ser um seguro Mas se você tem que ser um seguro Ele não consegue se ter um seguro de que a pessoa é um ciclo mexida, ou você deve ser um seguro de que você precisa de droit à presidente, ou você deve ser um certo, ou você pode ser um seguro de que você está fazendo um seguro, ou você deve ser um seguro de que você está na sua segurança. Então, isso é... Só que quando há uma situação de hoje, se tivermos uma situação de câncer, isso é possível fazer muitas coisas. Então, eu acho que... Eu acho que é um problema. Não é isso. Eu acho que é um problema. É um... É um... Mas é um problema muito bem. cc cg a cc a cc a cc cc a a a a a cc a a id Ele não deve ter passado a liderança para poderes ter um poder de todas as pessoas. Então, o seguinte é o seguinte, com o professor da Céu, com o professor da Céu, Então, eles não precisam ter acesso à saúde. E aí... 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 Eles não precisam ter acesso à健保 Eles estão indo para o uso de saúde de saúde Eles estão indo para o serviço de saúde E talvez, tem gente que dizem que Tem gente que dizem que Em uma lei de saúde, em uma lei de saúde E aí, em uma lei de saúde Para o serviço de saúde Para o serviço de saúde Para o serviço de saúde Não tem acesso à健保 Mas ainda tem uma lei de saúde que é o que é diferente de uma forma de um có để um dinheiro Então, é isso mesmo E no caso, neste vídeo, quando surgiu o nosso calendário O nosso grupo de健es ecológico O nosso grupo , ele falou que eles fizeram E seja em um dinheiro muito do e cupid Porque são os nossos estudantes são menos de um ano. O que são um ano pode ser apenas apenas um ano, ou seja, se ainda não é um ano. Você responde que o seu índo é mais de quantos? Ou seja, digamos que o seu índo é mais rápida. Ou seja, o seu índo é menos de um ano. Ou seja, não é um ano. Não importa o seu índo é mais de um ano. Pois é, eu sempre digo que não tem nada de um ano. Mas você não tem que ser mais você não tem nada de um ano. E aí... Justify this idea Eu acho que é uma coisa muito difícil Porque a grandeza é a grandeza A grandeza é a grandeza A grandeza é a grandeza E aí 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 saker E aí Isso So Porque, porém, em seguida, não é muito mais difícil de fazer um trabalho de saúde. Não é muito importante. Então, muitos são, como... Que... 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 E aí, por quê? E aí, depois do software que você quer ver no exemplo do mundo. E aí, depois... 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 E aí, depois, depois do seu peso, Do you know that the government has special yükseldia? Well... That's... How can you pay to do that with the non-金融税 tax? Because, let's just issue you along with your taxes. So, the government may also finance it every time. Because, if we don't have a non-金融税 tax, that will be a non-金融税 tax. Passes things to this same government. E aí nós não podemos preparar outra coisa para também dar uma forma de ser concretamente essa coisa, o que é o primeiro sobre a Notícias a lot Selma, e ainda sobre ovoção vários outros pensamentos e diria só para os Estados Unidos em casa, 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 em casa. O problema é que o país tem que você estabelecer em casa para ser uma cadeia deariamente para a saúde, você não pode observar em casa para ir embora, você tem que precisar para poder para ser uma cadeia de saúde. E como o tipo de serviço de alimentos, todos os equipamentos de saúde, não é uma ideia de saúde, E aí, então, eles acham que esses 34 surgem na bain biography setexto, No, então eles acham que eles acham que eles foram certos, eles acham que eles acham de vai. Assim como se dá, então eles acham que eles precisam de recuperação, E então eles acham deho um para nose, E então eles acham que isso que se tornou em um médico, Eu não vou usar um espaço e só um espaço para um espaço pequeno, mas como uma pessoa que chamou d'água, E aí, pela doença, eu acho que é um espaço para verremente. Aí ela não enviar toda a gravação de um espaço para o que eu fiz. Então esse 34 anos é um ano feio? Não é, é que é mais um ano. Então eles sabem. Eles são um trabalho no meu trabalho. Tem trabalho no trabalho. Eles nos ensinam um trabalho no fim. Tchau. Como você faz um trabalho no meu trabalho no meu trabalho. Então você faz um trabalho no meu 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 trabalho. E aí, e aí, como esse tipo de saúde, na área de saúde da saúde da saúde, que também tem que dizer, porque há muitos de saúde, ainda tem que ter seguro de saúde da saúde. E aí, E também, os dois anos, os dos países do que a gente recebe o dinheiro da saída foi maior do que os dois nos anos de ser maisais. Se o dinheiro da saída de quase 3.4 mil do ano, a gente recebe o dinheiro da saída de 3.4 mil do ano. e aí, venha ao outrinho para fazer 8 anos mais um setorter de trânsito pequeno por semana. Então, a gente também tem como dinheiro, mas não é pra quem fazer nada. Então, desde o ano passado, no Brasil está vendendo um setor de trânsito pequeno. E aí, στην ação de trânsito, a gente não tem como dinheiro para fazer com o outrinho de trânsito, E aí, em meio polícia aqui naTwão de umaость de audiência... E aí, em meio de uma coisa que vai ter me perguntado, em meio de uma questão de uso mais aval. E aí, em meio de meio que, mais geralmente é em meio que a lei... e hoje em meio que a área que ela vai ter em meio que seja É só esse é o nome do Brasil, mas isso é o nome do Brasil. Não acontece você estaria naquele país, para ir ao seu país mesmo? Você está aqui hoje e não é só não. A verão é muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí mas agora tem uma equipe de saúde, e então eu vou ficar em casa. Mas agora tem uma equipe de saúde, então fica em casa. Então, se você está em casa, então eu vou ficar em casa. Agora, quando eu faço isso, eu vou ficar em casa. Então, essa é a questão de saúde. Então, isso é um dia anterior. Então isso é só o menos de uma polícia horpons de Evetu Unidos, em casa, em 1 ano, em nenhuma Earth de um domínio, na área em casa, pelo menos menos da área No país Youtube temuk здоров quando o tipo uma Andrea se RNA ou noubia ontem. Então, olha o caso de uma pessoa que a pessoa tem termos de um ano Então, o 3 dia tem turismo entrou foco Então, você pode ir até 5.000 euros hoje? 3D quadra aliás é uma pergunta, não é só pegar? Porém, você pode ir a Prefície de agostar 3 dias? Então, você pode ir a alguma vez? Ou você tem que ir em torna para a gente? Sim, ou seja, tem que ir a cada vez menos em ter uma próxima vez. Então, e não irá voltar a 100 mais ou menos em ter uma vez mais na hora de ir ainda, ou você pode ir a 5.000 euros. E depois, quando uma pessoa com um médico na hora de ir até 100 de много reais caso, Deus vai ficar em 1 tonelar com 8 mil anos. E aí, o último da questão do hospital. O caso da uma questão do hospital, o que é o hospital, que é um problema que não tem que ficará com as pessoas. Um problema é que o hospital é um hospital. Mas o hospital é um hospital ou um hospital. Mas o hospital é um hospital. E um hospital com um hospital. Então, o hospital é um hospital. Mas ainda não foi para um grande hospital, mas não foi para um grande hospital. Em 1995, em Taiwan tem 580 mil milhão, e agora em menos, até agora, em menos de 385 milhão. Então, em menos de 200 milhão, De сами, de 285 mil comédia em trabalhos em 200 mil comédia Coelho em seguido como uma pessoa que é uma pessoa que a gente tem como uma pessoa que é uma pessoa que nepriado para a Previamente E não precisa ser muito funcional de ferramentas Ficais são mais baixos Eles podem ser um bom de saúde A base de saúde em todo o estado Tv.2 em todo o estado Mas o problema é que Quando tem um problema de saúde Então, quando um problema de doença, não tem que fazer isso. Não tem que levar para o caso de doença. E deve ser em casa de doença. Quando um tipo de doença, não é possível que isso se torne. Então, quando um problema de doença, não tem que fazer. O caso de doença, não é difícil. Então, você quer dizer... Isso é com a equipe de saúde, como a equipe de saúde, como a equipe de saúde, que isso pode ser um aumento de saúde, então, a equipe de saúde não tem mais um aumento. Um ponto de saúde, a equipe de saúde é um aumento de saúde, os quartos eеровres é um saneamento de 10 gasto em um pedaço de 10 gasto em 50% do centro. em dia, em dia, em ela já tinha 7% e em dia, e na eterna em dia em dia, Outro dia, onde você está em dia, em dia em dia, em dia em dia, em dia você vai gastar mais em dia em dia, Então, em dia em dia, e na cara do médico, e na terra a fã, em dia o médico de reforção, Então, ontem pela presidencial de cirurgia R$150. No final, o inquiremoscribe R$150 a sojaện de cirurgia DE naprawdę mais não vai, deve ser online! Quando eu fui alivio e lidia voce vaiholder para diferença e viro para uma a equipeon ou para uma conjunção online de cirurgia. Não 100% na minha vida. Eita também nascer em discussões pouco. Eu acho que eu me procuro para o hospital, quando eu escolho para um hospital de drogada, para ir para o hospital, para ir para o hospital da hospital. Eu prefiro um hospital, para ir para um hospital. Então, eu acho que o hospital não estávando com um hospital, mas não estávendo. Mas, o hospital, mas não estávendo com um hospital, não estávendo. E aí, a situação não estávendo. Então, eu vou fazer um hospital. Então pra gente falar que a gente não está querendo, então a gente não está querendo ter nada. Então, a gente só quer que você tenha que fazer um médico, porque você não está querendo ter nada mais. Então, a segunda é uma coisa. Os dois dois dias, se cuidar de um médico, aumentos 200 anos dos caras de厝 Pronunham. Para o ano passado, temsoros do ano de tríos do ano, com que puderias de gelar de testinhação, dos caras de caras de caras de caras. O que custa ramos agora? Então, não é? Não era, mas... Ele disse que... Ele vai visitar um médico, ou médico, Eu acho que tem um problema, mas tem um problema que você quiser ver o que quer ver o que quer ver a vida. E aí, você precisa tomar uma resposta de um problema. E aí óbvio que você precisa ter um problema. E aí, eu acho que ela é uma resposta em um problema, mas não esquece de um problema. Então, ele só está pensando se você não está ligando a saúde, mesmo que você possa ter uma pessoa que está em vida, ela vai ficar muito bem Ele diz que ele quer que ele tenha se deslizou a gente que ele tenha feito um problema É isso aí, mas isso é... Então, o quê? Um слов como cervicalizamos a gente até até któregoccionei, esse visto o망let de ajuda beiden aos médicos, abوب deal de sanções. Pois, quando o senhor person, já morreri muito muito, ele já se acesseu de seu corpo. Ele não pegou tanto nas ou das coisas, ele já morreri, ele não precisa ir para o médico, apoio ao seu corpo, no caso não se preocupe a pessoa nunca vai lá, mas ele não vai ficar sem ouvir o corpo. Como acham que as pessoas não sabem se você tem um problema, se não se forem de um corpo, não se tira para você cuidar. Você pode ter uma forma de semelhabilidade. Estes coisas que você pode fazer na sua vida? A questão do que você está fazendo, mas também tem um um bom dia. E o que eu estou fazendo, a gente vai se perguntar sobre isso. E a questão do que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo um para fazer um bom dia. Mas oh, oi, oi, oi tem esse um pedaço, não vai ver um o puro. Mas oh, oi tem que é que eu faço esse pedaço. Ele é um pedaço de ferro-segurado de ferro-segurado, mas é um pedaço de ferro-segurado, e oi tem que o lado médico não vai ver o estacionamento específico, mas pode usar amuleting minhaards. Então, oi tem que aquela cataclara é todo. E a sua pavla a operação de ferro-segurado, claro, oi tem que ela vai ver aqui, Então, em se encontrar uma pen dama para mim, ensinou, então deprimendo falamento do tipo de coisa que além disso, em gente understands como eu sei mais este paciente, a essa bronca dużo de compensação, isso significa não mais nada. Então, eles já interessam um acordo com 대박… de acordo com funcionamento, porque eles já estão comprando. Então a doença mudança é uma situação que já está fazendo com a equipe de cair. A equipe de cair é que não tem nada de forma que se tornou com a equipe. Mas é que se tornou com a equipe de cair, que é o tipo de equipe de cair é que se tornou com a equipe de cair. gente, já tinha o médico que antes de fazer isso. Mas o médico realmente era mais fácil, eternoio vai diminuir, e ternão aumentou o número de apricionais restante. Mas também também perdeu. Depois disso, o que se trata-se o médico que há um número para fazer isso, o que é questão, E aí, o que é isso aí, o que é isso aí? E aí, isso é do ano, que eu digo que já vai ter mais do ano. Bom, então, aqui há o ano de 2011 ano, a semana que está chegando mais do ano. E como uma vez quebrou o dia, 1905 a 209 do mês... ...moração não é um trabalho, quebrou a ter Tigre. E aí você tem o que você tem que você tem que fizer fazendo, mas não em gente para você comincivo. Você tem o corpo de cuidado, sem ninguém para você comina. Então, depois de agir, depois de agir para o corpo, ou a pele com a pele com a pele com a pele – ...e você tem que com você, você tem que que se vai pegando... Ele tem que ser capaz de fazer isso? Não, não, não. Agora, ele é o PGI, 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 Ele pensa que cê tembec que tem 처um sexualidade, tem cenas colada. Tem que meio que proibola especial. por todas as institencias. Nessa sequenciano a cada vez em 부탁 TER, o AP Silicon , ele defines 4 04 dias Então, Então, você quer dizer assim, o nosso caso, você quer dizer que nesta hora da minha찾ela. Você precisa ver que os anos atrás. Então, agora, a experiência daquela semana é 6 anos. Então, você já tem que ter agora. Então, você quer dizer que os anos atrás daquela carga. Então, você quer dizer que esse nível de certo? Isso é o próximo sr. E então, nós temos uma resposta para o nosso objetivo. porque isso é muito difícil mais e isso também havia problemas de um pêchão e não havia de um problema em que isso era oito e que não havia de um pêchão então, o ex-pêchão, o ex-pêchão, o ex-pêchão... o ex-pêchão já se tornou em 6 ou 7 anos já teve uma ex-pêchão de terapia de 6 ou 7 anos e ele ainda se tratava de um ex-pêchão E aí você pode fazer um trabalho com você, porque você não precisa de acordo com o curso em bêbado, você precisa de acordo com o curso do curso e de acordo com o curso em bêbado. E aí você precisa de acordo com o curso em bêbado ou com o curso de curso de curso de curso de curso. E aí E aí E aí Então theme ou não? Depois que eu fiz, você quer ir lá? Você quer ir lá? Você pegar a ser uma colagem? Você quer ir lá? Você tem que ser kannstão norte ou outro lugar? Você quer ir lá ou outra? E é só que não está indo One menú ou outro lugar? Eu estou pensando em tudo bem. Nada é apenas 0. Só que não tem várias pessoas. Tentão, você tem algumas pessoas. Mas, por exemplo, embalagem, 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 embalagem também são os melhores. Mas também é o segundo. Porque ele foi embalagem de 90 anos, em 2001. Ele foi embalagem de um alimento. Então, ele foi embalagem de um alimento. Ele foi embalagem de um alimento. É, quando eles estão nombrados dos negros de 90 anos. Pernambuco, pernambuco, estном escritório de conhecimento foi o alto, é apenas 6, 70 de uns. Não foi agora classificado do 45 de setembre, em geral, depois disso, ele só foi o tempo. Ele foi a honra de certo. Por isso que ele achava de argumento, esse que punho, ele houve restante no segundo tempo. isso significa que isso significa bom? Eu acho que é uma coisa da espéiça, mas isso é um caso que não está sendo imaginado, é um caso que você não conhecia as outras coisas em seu lugar? Estes meados na sua coragem, não é tão bonita? Eu acho que é um que é um acúbio, mas o seu acúbio, o seu acúbio é um acúbio para fazer uma coragem e eu não sei como se eu tenho que ser um acúbio Então, basicamente, esses quatro cursos, nunca mais um ano passado. Então, Então, agora, cada cursos, 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 cada cursos understood se cada cursos ebay pode aparecer ou extremamente mentira pode ser E isso é o que você quer saber, ele é o sistema, mas assim como se estabelece em Counting . Simt o sistema de investimento, não tem poder ser uma coisa que está só para gerar o mercado. Simt o sistema de investimento, mas não é tempo. Simt o sistema de investimento, é um tipo de investimento, em que você tem questionado que ele vai para gerar o mercado de desenvolvimento, Mas o que é menos, tem um espaço que me coloco mais legal, vou apertar um pouco mais não. O que é claro? Agora, o que é o qual é o que é o que é o seu incluído? Para o consultório, não se convidem. O que é? O que é que eu acho que é isso? Porque assim pode ser o médico te enviar sobrev calf milagros de crocíals. O que é isso? Mas eu falo de criação que se absorve algum, tem um pouco mais de casquillação. Mas você não está falando sobre isso. Esse tipo de processo mud stepping no dia tem que a gente pressione do tempo, mesmo em frente ao mundo. Porque você está dizendo que ele não está oração, porque ele não tem dinheiro. Ainda não tem dinheiro. Ainda não tem dinheiro. Mas se você lemda que o dinheiro está pelo que isso é o seguinte? O que eu vou falar? Ah. A ferocer da fonte. Quero... Eu não sei. Eu não sei se isso. Eu não sei se isso. Eu não sei se ele não sei se eu não sei de nada. isso que eu não sei de nada. O que é isso? Então ele vai ter que ir para o centro de terra que o que ele vai ter? Então, o que é isso que ele vai ter? Mas, todo mundo está com ele. Ele vai ter que com ele para o centro do hospital. Então ele vai ter um tipo de um como um banco de uma empresa. Ele vai ter um banco de uma empresa, mas o que ele vai ter um banco deédito. Mas o Obamacare é... Mas apenas um novo para uma empresa. Ele vai ter um banco deыйente. Ele ainda não tem um problema, mas ele ainda tem um problema, mas ele ainda tem um problema. Se você não tem um problema, você está a taxa de lição Então isso a taxa de lição do preço Então, ele está a taxa de lição em um mês de lição E por isso, você está a taxa de lição E por isso, ele não tem um problema, ele vai afastar você E a taxa de lição em um problema recor une Pre-rahman, uehtia-te a ser usado a averra a ser usado por forma a camada de um tipo de acéril 1,0 de acéril Então, de ocasião de acéril 1,0 de acéril 2,0 de acéril dari 1,0 de acéril Então, não é possível utilizar a garantia do prejuízo de um serviço para ser centro-edeterminados para ser no melhor para ser do医療. Agora, portanto, em outra forma a gente vai se afirmar 50% e você vai se afirmar cerca de um serviço. Manchil, o que você quer fazer o avião é. A primeira parte, é a gente quer fazer qualquer tipo de proteção de proteção. Uma outra parte quer fazer a comparação de proteção de proteção. Os proteção de proteção é para garantizar, A primeira parte é preciso de proteção de proteção. Ela é a forma de proteção e ter problemas. Seja a todos. E aí se identifica a sua utilidade. E aí a sua utilidade de sua sealidade. Se inscreva no seu sininho. Se inscreva no seu canal na descrição da sua canal. E aí se publicou vídeo até 1 ano, E aí 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 Esse ponto, de certa forma, de dizer, em Taiwan, porque o povo não pode ser desigual, a saúde da saúde, a saúde da saúde, a saúde da saúde da saúde da saúde, Então o dinheiro da carga do que fica em proporcionamento O dinheiro da carga é a maior coisa Na esse situação O ObamaCare da situação Ele é que o dinheiro da carga é o dinheiro da carga Ex influenceção O dinheiro da carga é o dinheiro Mas ele ainda é e que sempre a gente também E aí 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 Se tiveram menos uma coisa que seja menos, não pode ser muito mais complicado? Eu acho que... Eu acho que... Não posso colocar hoje o que eu quero dizer que eles vão dar o que mais. Se tiveram mais um pouco de 100% e mais. Então, eu acho que há alguns são não seus que caram tempo. Então, ela vai fazer o seu número em outro lugar. Ela vai escolher que eu vou pedir para você. Eu vou pedir para você. Outro O que é isso? Então, eles foram perguntando como os professores da universidade de turma. Eles foram perguntarem se os professores da U.S. e.G.I. e.G.I.E. e.G.I.E. Acompanha o BG.I.G.I.E. é um conhecimento. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? que... ... ... ... ... ... ... . 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 e aí o que é só o que? não é... não é só que... o que? não é só o que? é só o que? e, e, e... é só o que? não é só o que? não é só o que? E aí E aí E aí E aí E aí Então, a coisa que eu acho que é muito importante, mas o o problema é que apenas todos eles não podem fazer o problema. Você se tem uma boa participação de todos os setores, mas também todos outros. E se você tem alguma maneira que eu vou fazer o caso de todos os setores do governo com etacos, mas se você tem aqui queでしょう, então eu vou fazer isso. o quânio de comissão, no entanto ele nickou, mas não é algo que ele vai dar, não tem problema com que você dizer que ele vai dar para ele, Pageando com outra coisa Porém, com uma outra coisa E o hospital, eles têm Mas os trabalhadores são muito importantes Não é algo que é preciso conseguir servir. Ou seja, os filhos precisamos, então, com certeza, então, com a雙idade de somente de que tomou uma pessoa iria oposta e mesmo depois de que não seja não estivesse sendo semelhança, que, quando meillä com um cliente uma ferramenta, ela どunho está com dinheiro até mesmo Então, eles Unterzar pelo ópto fornecem o futuro Só que se pode inspirar a 6 x 10 minutos de cálculo, A wetidade da doença é boa. A questão é que se pude não custa mais escutada e mais de 6 anos, E quid auto o problema não é que se evidência, O que é isso que tem que se produzir a evitar. E aí Pony Julio Jr.: A vídeo não funciona mais um número de 1 para-112indos vezes, é sujeito, é mínimo. Pony Julio Jr.: A gente não consegueAlexis consumar um filho sobrenは mesmo? Pony Julio Jr.: A habenseu é que o tempo todo não vai mudar do J.D. Por quê? Oус. como o tempo todo? Então, para mim, isso é isso. Então, a gente tem que não ter dinheiro, e não ter dinheiro e não ter dinheiro, mas como você se conseguiu, como você funciona, e isso vai ter um trabalho necessário e isso vai ter a minha vida. Então, a gente já teve que eu não tenho mais tempo, mas com isso aqui, em primeiro lugar, Em relação à R$1,4% de supply de saúde, como o PSA de R$1,7% de R$1 e-loss. Mas assim, em relação a R$1,7% de R$1,8% de R$1 e-loss. Então em relação ao R$1,7% de R$1,8% de R$1,7% de R$1,8%. Mas como assim, não temos uma demanda para o seu tempo? Então, além de ser mais saudáveis, ainda temos que ter uma demanda para o seu tempo para o seu tempo, e a gente tem uma demanda para o seu tempo? Sim. 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 E aí E aí E aí E aí Então, o primeiro problema é que a gente tem que se trata de 3% de saúde, e a casa 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 de saúde. Isso é o número 3%. E a gente tem que se trata de saúde, e a gente tem que se trata de saúde. Mas de acordo com os os outros, os outros humanos que se eu pedir ao dos outros, eles falam de trânsito ou de trânsito. Eles não têm de trânsito ou de trânsito. Você pode decidir se você pode pedir um trânsito de trânsito, você pode pedir esse trânsito de trânsito de trânsito, Mas, não é importante sermos fazer um serviço de um serviço para ser próprio para poder fazer a necessidade? Quar enquanto não é o serviço de um serviço? E agora, eu vou fazer o lado de fora de fora de fora de fora de fora de fora. E agora, o ponto é, esse é o outro? E agora, o outro? E agora, o outro? O outro, o outro? Eu acho que você não tem o trabalho em que não tem que sair de fora. Então, quando eu falo de trânsito, eu falo de trânsito. Eu falo de trânsito sobre os cães, eu falo de trânsito. Então, vamos abrir a trânsito. Então, o problema é que o trabalho é que isso está fazendo? Eu falo de trânsito. Eu falo de trânsito. Então, eu falo de trânsito. Então, eu falo de trânsito é muito simples. Foi... Hela, hoje em dia, ersten dia... estes Leyndry Tienhry tem mais deleşen o... anóni ter mais de reformos. justiça, a condition. oi tem mais de reformos... anúnior que se ... a tria do més da taxa... que é um dos mais de reformos nos dois-tegrados... Simparei, eu acho que os dois-tegrados... já muitos reissos mais de todo mundo em desenvolvimento... E aí, 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 e Porque a descobertação que eu estou com que para encarra a sua vida. Mas é uma descobertação de saúde algo que precisa. Mas o próximo é o seu corpo da saúde. Mas é ação do seu pessoal que você quer adicionar na saúde. E mas isso que eu estou comendo a ser você mais傻, você vai precisar de vida normal e você quer mais também a vontade de saúde. Então você quer cair um retravação de saúde. Então você vai precisar de saúde, óbvio. Então você pode temperar seu atendimento em conscientização. Então você vai ter que para morrer você que eu trabalho. Então você está começando de saúde e aliás. Então você vai ter que nada a mais tarde. mas não é suficiente para que você não tenha atendido. Então, eu estava olhando para aถação eu estou pensando, se não é que o projeto Aum... Justi, eu acho que... Eu acho que há uma coisa... Eu acho que... Eu acho que ele não vai estar com 60% Eu vou estar com um... Não, não sei... Não sei... Eu não sei como isso... É... Eu acho que tem um... Então, ele também pode dar uma coisa. E aí, o outro é o emprego. O emprego de emprego. Você se vê, é que não se apontou este tipo. Então, ele vai ter um médico de saúde. Se você não entrar na saúde, você vai ter um médico. Talvez ainda não tenha um médico. Então, se você passar pelo o seu corpo. Mas quando o Lehrer, os pacificadores, a referência do todo, ter tanto apoio que os veículos, a relação do trabalho com o etc. Não vai ser parecido com os dois mesmos ficarem bem. Mas, digamos que a gente precisa de fazer um novo tratamento. Mas vocês precisam de rec.. Não, não vai ser. Não vai ser para você. e aí e aí 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 e aí e aí Então, eu acho que eu vou saber mais que não vou deixar o trabalho totalmente de fora, eu vou deixar o que ele não deu. E eu souaja, como eu fudgico, eu sou a boa qualidade de vida. Então, eu acho que é um problema para você pensar. Porque eu acho que, tipo de atosão de atosão de atosão, se você não tem que ter feito em casa, não é uma questão de atosão de atosão, mas não tem que ter feito em casa, mas tais não tem que ter feito em casa. Eu acho que agora é que está começando a ter em casa, não é que a gente tem que ter feito em casa. Então, eu acho que... Eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho. Então... ... ... ... ... ... Como o primeiro passo, o primeiro passo é que o dom tem uma questão de basicallyção ao longo da situação. Mas eu não vejo mais viz de longo prazo neste ponto a questão. Se você quer fazer duas coisas como se você quer fazer. Você tem onde que o domingo para emprego. A questão do domingo é que aqui, a verdadeira que é... Onde a gente não precisaria ter desde o tempo? Então eu ainda vou perguntar, mas isso é esse tipo de coisa que eu tenho na verdade? Você quer dizer que ele foi feito com o almoço de um dos anos na vida de um dos anos? Tipo de um almoço, porque com o almoço é apenas para os almoço de um dos anos. Mas quem sabe por isso é que o almoço de um dos anos atrás. Mas o almoço de um almoço de um dos anos em cada um dos anos? Ele quer dizer que essa Sarah specificidade vai fazer o que ele vai levar. Ele vai chamar teres na escritura de dinheiro, mas ele vai levar a casa. E aí ele vai nicer ou não vai, mas não vai mais 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 mais. Ele vai observar a casa propriamente alguma coisa. Realize- André também pode ver se não me pertencemos na casa. Ele vai facilitar a casa propriamente. Ele vai por trás de casa, deve ter essa forma. Ele vai ser quase capaz de ajudar a casa propriamente. Ele vai só ter em casa. Ele vai estar em casa mais. um pouco de descanso que não tem um setor tão grande, mas não tem um setor. Mas acho que a gente não tem um setor de descanso de descanso, mas não tem um setor de descanso... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, ele também tem muitas coisas que estão fazendo E aí, o sonho da inscrito, o sonho da inscrito... E aí, o somente é um descanso, o somente é um descanso. E aí, o somente é um descanso, o que tem um descanso. Mas, ele só não é um descanso. Ele só não é um descanso. Mas, se eu forne o descanso, o que é um descanso, ou não é um descanso. Ou seja, até mesmo com a gente com os carros. Então, o quanto vai soar, o que vem nenê, Então, a gente... Ele torce de tempo, ajuda a gente hoje, E se a gente quer dizer, Isso tá tentando ver um pouco. A gente já pode. Então, eu quero dizer, mas eu vou começar com a criação. Então, eu veni nesses, já temos que... agora... já temos que ter dada de sinalagem mas esse sinalagem não é possível não é possível ter que ter dada a sua vida mas não é possível ter dada. é que eles não têm a sua vida mas não podemos ter dada a sua vida mas não é possível ter que ter dada a sua vida do seu trabalho para quem está é como ele já está já está se aprovado em um trabalho E aí do seu tempo, como você já tem dinheiro, você está me importando muito. Então se eu as ruas, eu vou precisar ter claro que... Porque agora eu vou ter, hoje, são mais mais... Quando eu forta줄 que eu vou ter mais um pouco de dinheiro. Isso significa que eu deixei hoje, eu vou ter mais um pouco. Vou ter de fato, talvez pelo menos um próximo ano. porque o tipo de língu que são mais importantes um esse aqui é o que é possível ou seja, ela pode ser mais ou menos ou seja, eles vão vencer a yourself alguma coisa que eu vou fazer é isso aqui é uma coisa é uma coisa que eu estou fazendo é uma coisa que é isso é uma coisa que eu vou fazer olha, olha, olha É isso aí... Wow... Este é presente para nós?! Para nós? Para nós? Agora você precisa falar de um ano? Aí euula Não se acertou. Então, está aqui. Então, eu acho que está na�tada. A gente vai ter uma questão de descanso. Eu acho que o senhor vai ter um tempo de descanso. Porque ele ainda está no meio de descanso. E ainda está no meio do que se acertar. Mas, não é? Tem que ser uma coisa que a gente tem que fazer. E então, quando a gente tem que fazer. Então, a gente tem que fazer. Mas, sempre que a gente tem que fazer. E aí E aí Dorei ... ... ... Não há nada de vergonha. Eu acho que... ... 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 Então, o caso, eu j ops, é, eu não posso deixar de lembrar. Mas é um o dinheiro de lembrar, não tenho um dinheiro. É um o dinheiro de lembrar. Então eu espero que vávore um o dinheiro de lembrar. Mas parece que eu não posso deixar de lembrar. Eu acho que dá um propósito não me esqueça. Você está no banco, não lbs nada. ou seja, não há mais um homem como cada pessoa ou seja semeja se você quer ser um médico em casa? se alguém não tem uma família se você quer ser um médico que ele não tem um médico ou seja, ele não tem uma criança como hoje são pessoas? que eu sei assim? como hojeam porque vocês estão dormindo? não, é só louca não, é só isso como já a gente que quer ser o teste ou se provar então não precisa Fui, não é só? Não é só só. Minha. Nós já fiz um acordo com testagem. Isso eu. Eu não acredito. Mas, o meuagre não é só. Mas, se eu não lembrou, Nós vamos perguntar a ver que você vai estar em uma empresa que você vai ter conta. Você vai conseguir gastar contação. E, tem que ainda não vai ter conta, se você vai ter conta pro ônete. e aíhão p�.,ig Hahaha E aíhão p.leeeee time vindicente a p.m. Ihou em chief e aíhão E aí E aí E aí E aí Por isso acho que, muitas vezes antes do punho heterônimo... Mas o consumo disso também estabeleinku. Perdoa, só em passar del prêmio. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Primeiro, eu vou falar do que eu quero falar Bom, eu quero falar do que eu quero falar E também tem muitos outros locais do que eu quero falar E também tem um problema E também tem um problema Porém, a gente tem um problema E aí você vai fazer isso? Aí você vai ver isso em que o que ele fica? Não é isso? E algumas coisas que eu não sei. Eles falam que agora o que ele está achando, não tem um tipo de serviço em serviço em serviço. Então, como vocês já falam, há uma forma de criar um plano que é um plano de serviço. Então, você tem um plano de serviço em 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 serviço. A gente vai ficar assim, aparentemente. A gente vai ficar por isso. É assim que não vai ficar em detention. Ou seja, hústica de um nível de atitude. Parabénicos não precisam realmente precisar da culpa? Isso também é uma coisa. E o... Hústica de uma forma? Hústica de uma forma, não é uma forma? E assim... Hústica de uma forma realmente... mas é que é puente rabida para associação, ou seja, você podia não ter que respirar ou seja, como os outros vítos nos aeus têm um problema ou seja, há outros vítos de ventilação que forajuste mais o que é possível fica a sempre que a você ir solucionante, ou seja, é quanto você irá por fora e disso é outro tipo outros tipos de sucesso É, tem um trabalho de trabalho. E também tem outro trabalho. Ele tem um trabalho de trabalho. Mas algumas pessoas estão com muito caos, mas não há bastante trabalho. Então também... Ou seja, como 110% de pessoas, com 33% de pessoas, eles são realmente bons? O que é que é que é que eu soubesse? Como... O que é que é que é que é um problema? É que muitos pessoas vão lá em um lugar. E, 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 Xí de mordos relativamente pesado. E os X , porém, Es E Então, se você quer que você faça uma pessoa que se faça ou que você faça uma pessoa que se faça, ou que você faça uma pessoa que não tem mais. Ou seja, isso é uma pessoa que não tem mais nada. Então, você quer que se faça uma pessoa que se faça 15 vezes? Você quer que se faça um pouco? Claro que os adultos têm que se faça um pouco de um tipo de edição. Mas em torno de saúde, é uma pessoa que se faça um médico. Em醫院, você pode ter que se serem com a doença de enfermo, e tem que ter um médico que você tem que ter um médico, você tem que ter um médico que você tem que ter um médico. É muito legal. Você já está assistindo? E aí... Então, vocês podem ver... Esse é um dos que eu acho que... Eu acho que eles têm visto... Como o Equipe do E. S. é um... ...como especialista em um grupo de saúde e saúde. E aí... E aí... E aí... é o dia Eu tenho que ir à minha primeira vez em que o projeto já está assumindo os que o projeto foi feito E mesmo assim também é o projeto da minha vez Dessep Bonus nos Estados Unidos Então ele já está assumindo o projeto também O que ele já está assumindo o projeto. Então ele já está assumindo tudo mais em seu time. Os anos antes, eu tenho certeza que... Ele se não assiste a três vezes, mas eu acho que o primeiro é, eu acho que aconteceu com ele... Então eu acho que isso é um... E também tem o texto. Não certeza de que o texto não é um gilio. Mas eu acho que a gente gosta de ver um teatral desse tipo. Tchau, obrigada. Muito obrigado. Tchau. Acho que a gente só Tchau Tchau. Dei amor. Tchau. Estimando um instante. Um abraço.